Então hoje nós teremos duas palestras, a primeira palestra será oferecida pela Miriam e a palestra é intitulada Bibliotecas da UAM, Serviços Oferecidos e Compartilhados. Depois nós faremos um intervalo para o Coffee Break e em seguida nós teremos a palestra que será oferecida pelo Oscar Eliel As Melhores Práticas em Tratamento da Informação na Universidade da Califórnia e nos Lodos. Bom, a Miriam, ela possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade na Universidade Federal de São Carlos, especialização em Gestão de Unidades de Informação pelo Centro Universitário Central Paulista, graduação em Biblioteconomia e graduação em Ciência da Informação pela Pontifício Universidade Católica de Campinas. A Miriam também atua na linha de Gestão Tecnológica e Sociedade Sustentável, Indicadores Científicos, Indicadores Bibliométricos, Administração de Bibliotecas, Produtos e Serviços de Informação e Normalização Bibliográfica. Atualmente, ela é diretora da Biblioteca do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a Miriam. Eu vou pedir licença para vocês para levantar, porque eu não sei falar sentada. Então, eu vou falar aqui de pé. Primeiro, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês, de ter a rotina de trabalho de vocês, de sair da rotina de trabalho de vocês para vir aqui, ver a minha apresentação e a do Oscar. Eu estou muito feliz de estar aqui. Já estive aí no lugar de vocês vendo várias apresentações e, ao longo dos anos que o projeto foi oferecido, eu fui me espelhando, né? Então, até que chegou a minha vez. Bom, eu vou apresentar para vocês, como a Roberta disse, sobre as bibliotecas da UAM, Universidade Autônoma de Madri, sobre os serviços oferecidos e compartilhados. Bom, então eu fui pelo projeto da VRERI, de mobilidade funcional, no edital de 2017. Eu escolhi a Espanha, a Universidade Autônoma de Madri, e eu fui em abril agora desse ano. Eu fiquei no total 20 dias. Bom, primeiro, a apresentação, tudo começa com a expectativa, que é um pouco o objetivo, eu acho, daqui, da gente mostrar um pouco os nossos passos, o que a gente fez. Então, essa é a expectativa, sempre. E aí vem a realidade, que é bem assim mesmo, bem doidinho, eu tenho hora de pé descalço, você já nem sabe mais, né? É onde você está. Então, a gente começa, a gente tem expectativa de que vai ter tudo certinho, depois, às vezes, dá um desvio, mas sempre dá certo. Então, hoje, para a gente tentar, para quem tem o objetivo de participar e chegar o mais próximo da expectativa que cada um tem, o que eu vou apresentar? O processo de mobilidade, como que foi? Eu vou falar um pouco sobre a Universidade, então, de Madri, sobre o sistema de bibliotecas e sobre a Biblioteca de Economia, que foi a qual eu fui visitar, uma das, mas aqui eu fiquei mais tempo. as principais atividades, né, que eu fiz lá. Também fiz duas visitas técnicas, também conheci a Biblioteca Nacional da Espanha e consegui realizar dois cursos lá. E também fui fazer uma conferência na Universidade Compto Tense de Madri. E também, ao longo da apresentação, eu vou passando as minhas percepções, reflexões, curiosidades, né, aí do... da visita. Bom, também, antes de tudo, de começar, eu não poderia deixar de agradecer algumas pessoas. Muitas pessoas colaboraram, lógico, mas eu não poderia deixar de agradecer aqui a minha equipe. Sem elas, sem eles, não seria possível, né? Então, eles que ficaram aqui segurando as pontas aqui na Unicamp, enquanto eu pude estar lá em Madri. Então, o Cleiton e a Alexandra, a Alexandra está aqui. O Cleiton não está dodói, então não pode vir. Mas eles são os dois funcionários que seguraram uma ponta para mim ali. O Borg, que é o nosso coordenador. As duas bolsistas, Anne e Guta, que não estão aqui. Mas que também ajudam pra caramba. E, na época, a gente estava com uma estagiária de biblioteconomia, que nós temos três no total. Então, a gente teve, em janeiro, uma aposentadoria inesperada, um estágio que era para começar em fevereiro, começou depois, de abril. Enfim, foi um cenário que a gente nunca imaginou. E eu me pergunto, eu sempre fiquei esperando o melhor momento para ir. E o momento foi esse. Deus sabe o que faz. Aí, depois, eu explico o porquê. Também, o professor Bruno Conte, ele é professor de economia no Instituto, no IE. Ele também é diretor do Instituto Confúcio. E ele quem me deu as dicas. Eu fui conversar com ele, que eu tinha a intenção de fazer o projeto. E se ele me indicava a alguma universidade. Foi ele que indicou, então, a UAM. Professor Bichara. Professor Bichara é economista lá na UAM. Ele é brasileiro e ele está dando aula lá. Então, o professor Conte entrou em contato com o Bichara, que foi lá na Biblioteca de Economia, falar com a diretora da Biblioteca de Economia da UAM. Ele falou, olha, tem uma bibliotecária, diretora da Biblioteca de Economia ali no Brasil, que gostaria de fazer uma visita para vocês, com vocês. Vocês aceitam? E ela aceitou. E, então, eles nos colocaram em comunicação e a gente começou a fazer os acertos. O Fernando Bittencourt, que eu não conhecia, aliás, eu conhecia só de vista, mas virou um amigo, porque ele foi me receber lá no aeroporto, porque eu entrei em contato com ele, para mim ele estava em Portugal, mas ele falou que estava na Espanha, eu pedi algumas dicas, inclusive de outras universidades, ele me deu. E aí ele falou, Mi, vem para Madrid, que se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Eu falei, acho que vai comprar lá mesmo, porque se der tudo errado, eu tenho para onde correr. Porque a gente fica pensando, né, fazer uma viagem para o exterior, sozinha. Já havia feito outras viagens, mas para o exterior, sozinha, não. Então, o Fernando foi uma graça, inclusive carregou as malas pesadas pelo metrô, para mim. Foi um dia, irmão. A Juliana, a Ju, que está aqui, que eu fiquei pensando, né, sempre eu ficava, vai, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou, esperando o momento certo. E a Ju é, vai, vamos, né, e aí ela falou, vamos começar a escrever o nosso projeto juntas, vamos ver se dá de certo para a gente ir juntas. Não deu certo para a gente ir juntas, mas as duas foram. Então, ela foi aquele empurrão, na verdade, né. A Silvia Celeste, acho que não está aqui, mas a Silvia compartilhou comigo o projeto dela, que me ajudou. Outras pessoas também compartilharam, mas ela foi a primeirona, assim, a compartilhar tudo. Eu acho isso muito bacana, porque ela, às vezes, né, carreteu a informação e ela, numa boa, passou. O Felipe, aqui da BC, do SBU, e aí eu faço um agradecimento ao SBU, porque, como eu disse, na época que eu fui, a gente estava numa crise muito grande com relação à quantidade de pessoas na equipe. E não tinha como eu ir, porque a biblioteca ia ficar desfalcada, o horário de almoço, o horário de janta, sem nenhum funcionário. E mesmo aqui o SBU, né, a BC estando apertado de funcionários, então eles emprestaram o Felipe durante esse período para cobrir o horário de janta lá na biblioteca, né. E aí eu falei, né, eu falo, eu fico esperando o melhor momento. Então, eu fico pensando, foi bom ou ruim? No final, eu falei, acho que foi bom, porque foi justo no momento que a gente estava justificando a vaga de técnico, de bibliotecário, que nós precisávamos, da importância, né. E foi a época também da minha viagem. E eu acho, e isso chegou na reitoria e deve ter surgido algum efeito, né, porque você tem um edital aberto, o funcionário quer participar, mas ele não pode porque não tem ninguém, né, para cobri-lo. Como é que faz, né. Então, acho que daí no final, por isso que eu falo que Deus sabe o que faz, né. Na hora eu não entendi porquê, mas no final ele sabe o que ele faz. Bom, deixa eu só voltar. Aqui, quem me ajudou a escolher esse layout aqui foi minha equipe. E por quê? Aqui é um caminho, vocês estão vendo. E realmente é um caminho que a gente trilha até chegar no nosso objetivo, que é aquela casinha lá. Então, eu vou passar em alguns passos desse caminho, né, por qual eu percorri. Então, primeiro foi o processo, propriamente de mobilidade. Então, para onde ir, né, a primeira dúvida. Então, a escolha do país, eu tenho mais facilidade com a língua espanola do que com a língua inglesa, mas eu fui pedir, então, ajuda para o professor e ele me indicou na Universidade da Espanha. Eu falei, ah, tá certo, adorei. Por quê? Eu queria, qual que era o meu objetivo? Era serviços. Cada um aqui vai com foco. O meu era serviços. E aí, mas eu queria uma biblioteca que tivesse muitos serviços, né, oferecidos, mas que também fosse conhecida na área de economia, né, e que fosse das linhas de pesquisa da economia do Iê. E aí que esse, o Bruno Conte, ele me orientou com relação a isso. Seguindo os conselhos de outros colegas, eu entrei em contato com outras bibliotecas, porque o pessoal falou, não fique esperando o aceite só de uma, porque vai que não acontece. E tente outras. E eu tentei mais duas. Consegui o aceite, eu tentei da Carlos III em Madrid e uma de Barcelona. Mas a UAM foi o que eu percebi que foi, trilhou o caminho, foi muito mais fácil. E também estava com uma data muito mais tranquila. E então, e aí já tinha o professor lá, que conhecia o professor aqui. Eu falei, eu acho que é aqui que eu tenho que ir. E então aí vem o aceite, né, você fica feliz. E aí, então, você escreve, começa... Aliás, eu fiquei escrevendo os projetos simultâneos, porque eu não sabia qual que ia dar o aceite. Naquela época, o edital foi em julho, eu estava de férias. Eu recebi o aceite enquanto eu estava de férias, ficava olhando. E terminei o projeto também e entreguei. Nesse período, esse ano, acho que foi bem melhor. Foi depois de julho que eu lançar o edital. Porque, inclusive, em julho lá era férias. Então, eu demorei para receber o aceite, porque as bibliotecas algumas estavam fechadas. Então, aí, depois do aceite, eu fiz a documentação. Tive que entregar uma semana antes no IE, porque no IE quatro funcionários concorreram. E cada unidade só pode mandar dois projetos. Então, o IE escolheu o meu projeto de outro funcionário, encaminhou para a VRE. A VRE selecionou o meu projeto. Fiquei muito feliz. O que não foi o ano passado, vai esse ano. Aí ele tentou de novo e agora ele vai. E aí vem o resultado da VRE que você foi a seca. Aí a gente fica super feliz. Um pouquinho sobre a Espanha. Ela é uma democracia, mas ela é formada sob a forma de um governo parlamentar e uma monarquia constitucional. Eu achei muito legal, porque eu estava passeando por lá e, de repente, houve uma movimentação, os cavalos, um povo todo vestido. Um negócio lindo. Era o rei chegando no palácio. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Madri é a capital da Espanha e é uma das maiores cidades da Europa. Depois que a gente faz as coisas, eu fiquei pensando. Eu falei, meu Deus, a Caipira de Campinas, que mal vai para São Paulo, está indo para a capital da Europa. Eu falei, senhor, o que eu fiz? Mas deu certo. No final, tudo deu muito certo. Sobre os madrilhenes. Eles têm uma preocupação muito grande com a conservação do patrimônio público. Isso é notável. Um profundo respeito pelo desenvolvimento sustentável. E a universidade, ela levanta essa bandeira do desenvolvimento sustentável. E ênfase em direitos sociais e humanos. Eu vi muita informação sobre, por exemplo, sobre a questão dos refugiados lá. Algumas curiosidades. O metrô de Madri é uma das maiores redes da Europa. De maior expansão. E, além disso, tem trem, tem ônibus, trem bala, avião, bicicleta. Ou seja, a mobilidade lá é um negócio. É uma maravilha. Tem sinal sonoro nos semáforos. Pelo menos em todos os que eu passei. Guia rebaixada para pessoas cadeirantes. Prioridade ao pedestre, tanto na cidade como na universidade. Aqui é só na universidade. Você se pisou fora da universidade, você tem que tomar cuidado. Exceto em Brasília? Não fui para Brasília. Sensação de segurança. Embora eu tenha recebido alguma... A Cristina, que foi onde eu fiquei, a dona do apartamento onde eu fiquei. Ela falou, olha, se você for para o centro, coloca a mochila na frente e tal, porque pode ser perigoso. Mas, em nenhum momento eu senti essa sensação de insegurança que ela falou para eu tomar cuidado. Bandeiras da Espanha e da Catalunha, praticamente todos os órgãos públicos e apartamentos, alguns apartamentos. Na Espanha eu via a bandeira da Espanha. E aí, um final de semana eu fui para a Barcelona e aí eu comecei a olhar e eu via bandeiras da Catalunha. Yes? Sim, sim. E aí eu pude perceber, durante o tempo que eu estive lá, como que está realmente a rixa e a separação. Entre eles, né? É visível, porque quem é a favor da separação está com a bandeira da Catalunha no seu apartamento. Pega um sobrado com a mão. Eu vi um garçom lá. Enfim, mas isso passa. Os garçoms eram um pouco impacientes, porque eu queria verificar o que eu ia pedir. Eu sabia o que era polo em espanhol, mas os detalhes eu não sabia. E eu queria saber o que eu estava comendo. Mas eles não tinham paciência. Aí eu fico um pouco perdida. Mas, exceto três garçons que, pelo sotaque, eles percebem. Mas, brasileinha? Eu sei. Aí, pronto. Aí o mundo resolvia, né? E aí ele explicava tudo para mim. Era bacana. Eu percebi que os madrilenos exigem qualidade e querem pagar barato. Eles não pagam caro, se eles acharem que não vale a pena, mesmo sendo bom. Isso eu achei bem bacana. Eu vi muitos refugiados com camelô em alguns centros. Sabe igual aqui na 13 de maio, que tem a canga e várias bolsas no chão? E os camelôs vendendo. Eu vi muitos refugiados amassem também. Muitos idiomas, né? Porque, enfim, é uma capital turística. E no verão só se põe as 22 horas. Delícia. Quando eu fui, eu fui na primavera. O professor Bruno Conte falou para eu ir na primavera. Que ele falou que eu não ia pegar nem o inverno rigoroso, nem o verão rigoroso. Foi uma ótima dica. Porque a cidade estava toda florida. Estava linda. Só que quando eu fui, já se punha às 20 e 30. Eu ficava perdida na hora. Eu ia dormir muito tarde. No final, eu estava muito cansada. Porque você não percebe. Então, eu saía da universidade e ia fazer coisa. Porque ainda tinha sol. Eu não peguei o sol das 22. Mas imagine. Happy hour das 18 até as 22. Aí, no metrô, eu encontrei esse bibliometro. Eu achei o máximo. É uma biblioteca no metrô. E aí, são livros da biblioteca pública de Madrid. Tem, acho que em 13 metrôs, se eu não me engano. Tem um funcionário lá dentro que pode te atender. Você pode ver o catálogo dos livros por fora. Aí, a turista parou no metrô para tirar foto. E foi o fotógrafo aí, foi o Fernando. Vamos lá. Onde se hospedar? Segui os conselhos dos meus amigos. E fui para o Airbnb. Porque na Europa é muito caro. Hospedagem, hotel e até mesmo hostel. E a gente recebe o dinheiro em dólar, não em euro. Isso é importante lembrar. E aí, eu comecei a procurar e vi essa foto. Falei, é aqui que eu vou ficar. Tem livros que eu adoro e tem flor. São as duas coisas que eu mais amo. Aí, depois eu vi essa foto, que é um prédio mais antigo também, que eu fiquei apaixonada. E essa aqui era uma outra foto. Só faltava saber se quem ia me recepcionar na do apartamento era uma mulher. Porque, também seguindo dicas, né? Estava viajando sozinha, alugar pelo Airbnb. Era a primeira vez que eu utilizei o Airbnb. Então, eu queria que a Rosta fosse uma mulher. E aí, era. Então, aí eu escolhi esse apartamento. Algumas curiosidades. Apartamento não, desculpa. Era um quarto dentro do apartamento. Algumas curiosidades. A Cristina, que era dona do apartamento, logo que eu cheguei, ela pediu para eu economizar na luz e na água. Só acender a luz depois que o sol se punha. Aproveitar a luz solar. E banho rápido, porque ela disse que lá água e luz são muito caros. Transporte público. Eu fiquei bem localizado, eu fiquei no centro. Realização de esportes em lugares públicos. Eu vi muito, inclusive, nessa região que eu fiquei hospedada. E eu percebi que o modo de vida da Cristina era um modo de vida simples. Mas muito prático. E com conforto. Não tinha luxo, mas tinha conforto e era muito prático. Ela fazia tudo o que ela queria. Essa é a foto da Cristina, que me recebeu. Esse é o Henrique. Ele é britânico, inglês. Ela tem dois quartos que eram das filhas dela. Então, ela alugou um para mim, um para ele. E conversando, tentando se comunicar. Porque ele com inglês britânico, enfim, eu falando português. Os dois tentando falar espanhol. A mãe dele é bibliotecária. Na Inglaterra. Ela é bibliotecária numa escola na Inglaterra. E ele estava se mudando para a Espanha porque ele não aguentava o clima da Inglaterra, todo fechado. Ele queria sol. Eu falei, está indo para o lugar certo. O povo é muito mais alegre, muito parecido com os brasileiros, eu senti. Então, um pouquinho sobre... Eu vou falar um pouquinho da Universidade Autonomia de Madrid. Por quê? Para eu escolher essa universidade, eu fui ler um pouco, eu fui estudar, eu fui ver o site para saber se era isso mesmo que eu queria. Então, um outro passinho foi esse, né? Então, a Universidade Autônoma de Madrid, esse é o logo dela. Ela é uma instituição pública. É uma universidade moderna, internacionalmente reconhecida. Uma das 200 melhores universidades do mundo. Foi fundada em 68 e a Unicamp em 66. Então, elas são irmãzinhas. E eu achei interessante esse dado. Por quê? Muitos colegas foram para universidades centenárias. Que eu, nossa, ficava, achei muito fantástico. No entanto, às vezes é difícil a comparação. Porque eles estão alguns anos à frente, né? No caso da Universidade Autônoma, tem praticamente a mesma idade aí da Unicamp, né? Então, muitas vezes eu me pegava fazendo comparações. A Faculdade de Ciência, Política, Economia e Comércio tem afinidade com as mesmas linhas de pesquisa da economia da Unicamp. Por isso que eu também escolhi. Porque em economia existem várias linhas de pesquisa. Por exemplo, a USP é uma linha de pesquisa totalmente diferente do da Unicamp. A FGB também é diferente. E eles possuem cerca de 28 mil alunos. Curiosidades. Possui também um centro de... Possui um centro de informação em toda a faculdade. É um lugar onde você entra e você recebe o mapa da universidade. Se você quiser saber informações sobre cafeteria, tudo. Eles são gentis e eles te informam tudo. Não tem como você ficar perdido lá. Tem muitos alunos chineses na Faculdade de Economia. Mas acho que nas outras também os chineses vão dominar o mundo, né? Inclusive os livros de graduação são no idioma deles. Tem alguns livros no idioma deles. Do primeiro ano, ela falou. Porque no segundo eles já aprenderam espanhol e não precisam mais. Então, tá. Tudo é muito limpo. A biblioteca estava impecável todas as vezes que eu fui. Como eu disse, não tem muito luxo. As bibliotecas também não tem muito luxo. Mas atendem muito bem as necessidades. Eles atendem muito bem. São muito objetivos com relação aos gastos, com os recursos. E aí eu vou explicar porquê. Mas eles otimizam muito. E o horário de trabalho que eu achei é flexível. A biblioteca fica aberta das 8h às 8h. Só que o funcionário, ele é obrigado no... Obrigado no... Você tem que cumprir num dia, se ele quiser, 6 horas. Depois dessas outras horas, ele fica devendo. Aí no outro dia, ele pode trabalhar mais que 6 horas. Entendeu? Então, mas tem um horário pra cada um tá lá que é obrigatório. Então, se hoje eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero cumprir toda a minha jornada de trabalho. Eu trabalho hoje só 6 horas. Mas amanhã eu posso optar por, então, cobrir essas horas. E eu cheguei, perguntei, na verdade, pra Maria. Porque cada dia que eu chegava na biblioteca, Tinha uma pessoa no balcão, tinha uma pessoa numa sala. Falei, gente, como que ela faz esse controle? Quem que chega a 8h? Quem que chega às 9h? Quem que chega às 10h? Sabe? Eu não tava entendendo. E aí ela tem um cartão de ponto. O cartão de ponto é eletrônico. E o funcionário bate. A hora que entra e sai, o próximo sistema vai calculando as horas no final do mês que você tá devendo. Se você tá devendo. Se você tá devendo. Enfim, funciona muito bem. Eu achei bem bacana. Um outro passinho foi conhecer, então, as bibliotecas da UAM e a própria biblioteca de economia. A biblioteca do UAM, o que eu gostei neles? Eles têm muitos serviços. Então, esse era o meu foco. Alguns dos serviços que eu me interessei mais e em algum deles eu me foquei mais. Serviço de apoio ao pesquisador, portal da produção científica, repositório, publicação e divulgação, como e onde publicar, avaliação docente por indicadores de qualidade, gestão e divulgação da bibliografia recomendada no catálogo, formação de usuários, serviço de referência. Eles têm dois centros, um de documentação, um de estatística, outro de informações da União Europeia. E eles trabalham também com consórcios. Dois eu tive conhecimento, que é o Madrono e o Rebun. Depois eu vou explicar pra vocês o que é cada um. Eles têm uma rede de comunicação com os usuários muito forte. Então, eles têm canal no YouTube, eles têm blog, eles têm WhatsApp, eles têm site. Aí, o que eu achei mais legal foi o WhatsApp, que é um serviço de WhatsApp da biblioteca. É um serviço pra resolver qualquer dúvida sobre o uso dos recursos e serviços que as bibliotecas oferecem. E também pode escrever em que eu não tinha alguma notícia urgente, mas tudo relacionado à biblioteca. Cada biblioteca tem um número de WhatsApp. Então, se você tem dúvidas da biblioteca de economia, você manda um WhatsApp pra biblioteca de economia. O sistema em números, rapidamente, como eu disse, é muito parecido com a CaliCamp, em quantidade de livros, enfim, base de dados. A diferença é que eles têm 296 laptops para empréstimo. Então, pode retirar, emprestar como livro, laptop. A pessoa pode utilizar durante o dia e devolve no final do dia. E esse aqui é do sistema, tá? E cerca de 5 mil pontos de leitura. Eles são focados em pontos de leitura para os alunos. Tem uma sala de estudo aberta 24 horas durante os períodos de exame. E essas são as bibliotecas, né? Que a UAN tem também. Tem uma cartoteca. Os centros de documentação que eu já comentei. Eles também têm um centro de estudo de pós-graduação, que é do sistema. Fiquei curiosa pra conhecer, mas não deu tempo. E também tem um arquivo e tem um serviço central, que é onde acontece a gestão de todas as bibliotecas, que é serviço central e arquivo, que fica tudo num prédio. E na organização da coleção são diferentes classificações das bibliotecas. Cada uma usa uma. Isso aí eu achei muito louco. Oi. Não, depois eu vou falar um pouquinho mais. Mas não, ela é toda autônoma. Inclusive tem uma cafeteria do lado, assim, automática, para os alunos beberem café se precisar durante a madrugada. Mas faz parte da biblioteca, mas não, a biblioteca não fica aberta. Só fica a sala. Só a sala. Bom, depois foi a definição do cronograma, como vocês viram. Então, aí eu foquei em alguns serviços e eu propus pra Maria qual que era o que eu queria conhecer. E as sugestões de datas, ela aceitou. Não é boa, ela falou, tá ótimo. E aí eu segui, né? Inclusive eu apresentei o cronograma no projeto. E aí aqui eu falo, calma, respira, não pira. Porque aqui você já tá cansada, assim. Já estudou muito sobre a biblioteca, tá escrevendo projetos, já fez cronograma. Dá pra fazer alguma coisa a mais? Sempre dá. Eu falo, respira fundo e sempre dá. Inclusive, se eu tivesse sido um pouco mais esperta, eu poderia ter mandado o aceite pelo menos de duas universidades e ter conhecido duas universidades nesse período. Mas aí eu não tive esse insight. Mas enfim, aí eu aproveitei e fui ver outras coisas que eu poderia fazer na Espanha. Então, eu fiz, depois, quando eu cheguei lá, em conversa com a Maria também, aliás, por e-mail sobre as visitas técnicas, eu fiz, além do cronograma, então, visita técnica nas duas maiores bibliotecas da UAM, que é de Humanidades e de Ciências, que a ciência seria mais da área de datas. Visitei também duas bibliotecas da Universidade Carlos III, que eu tinha curiosidade, eu queria saber como que é. Visitei a Faculdade de Biblioteconomia da Universidade Computense, que é onde o Fernando está fazendo o curso de doutorado, e aí foi lá que eu fiz a apresentação. A professora chamou de uma conferência, porque era pessoa de outro país, né? E apresentei, então, o SBU, o nosso sistema pra eles, eles ficaram com vontade de vir pra cá. E fui conhecer a Biblioteca Nacional da Espanha e fazer dois cursos. A Biblioteca Nacional oferece cursos gratuitos que você pode se inscrever e fazer. Então, eu aproveitei os dias que eu não estava na universidade pra fazer os cursos. E aí, tá chegando mais perto do objetivo, né? Você consegue, já tá tudo certo, passagem aérea, já tá tudo certo o Airbnb, o projeto entregue, aceita, tudo, você já começa a sonhar, imaginar, né? Como que vai ser, né? O seu objetivo lá. Aí, até que, enfim, chegou. Essa foi a primeira visão que eu tive da universidade. Eu saí da estação de trem e foi a primeira visão, que é um centro de informações ali de estudante. A universidade, você pega o trem, eu pegava o trem em Madrid, a universidade fica num distrito, como se fosse Campinas e Barão Geraldo. Então, eu fiquei hospedada, por exemplo, em Campinas, pegava um trem e ia até a universidade. 20 minutos, sentada com Wi-Fi, ouvindo música, né? Outro nível. E aí, você desce do metrô, você sai da estação, você tem essa visão. Esse aqui é um dos caminhos pra uma das bibliotecas. Os caminhos são todos muito arborizados. O campus da UAM fica em Canto Blanco, né? O que é interessante aqui é que mais de 120 mil metros quadrados são ajardinados, tem muito jardim, é uma coisa mais linda. E fica também perto de uma serra, que é a Guadarrama. Então, fica realmente o campus num lugar privilegiado. E nesse campo de Canto Blanco fica a reitoria, os serviços centrais e as faculdades. A única que não fica lá é a de medicina, que fica em um outro campus e que tem um hospital universitário, assim como nós temos. Além das universidades, nesse campus também tem o Parque de Ciência e Tecnologia de Madrid, tem o Conselho Superior de Pesquisa Científica, acho que eu vou falar outras vezes dele, acho que vocês já ouviram falar, um dos conselhos, né? Quem começou a questão do acesso aberto na Europa, o Plano OS, esse Conselho Científico, ele está envolvido. Também tem outros centros, né? O Centro Nacional de Biotecnologia, Instituto de Petroquímica, Ciência de Materiais, Ciência de Vidro. É bem bacana. Bom, aqui é a parte mais moderna da universidade, onde tem os prédios mais modernos, né? Então, eu trouxe aqui algumas fotos para vocês, para vocês verem. Tá? E aqui é a parte mais antiga da biblioteca. Opa, da UAM. Que são esses prédios, eles são mais baixos, eles são coloridos. Cada cor é um instituto, é um grudado no outro. Uma gracinha. E o de Economia, esse é o laranjinho aqui, ó. O prédio do Instituto de Economia. Esse era o caminho que eu fazia quase todo dia, para chegar até o Instituto. Aqui é a entrada do Instituto, Faculdade de Ciências Econômicas. E aqui é a entrada da biblioteca. O que eu achei interessante, você entrou no Instituto, a primeira porta que você encontra é a da biblioteca. É na frente, na sua cara. Do lado, centro de informação, do lado, banheiro, cafeteria. E eu lembro que na faculdade, eu lembro de uma professora dizendo que a biblioteca é o coração da universidade. Ela tem que estar no centro, ela tem que estar no meio, né? E aqui eles fazem muito bem isso, porque não tem como. Você dá de cara mesmo com a biblioteca logo que você entra. Tem um expositor que fica falando dos serviços, apresentando a biblioteca logo na entrada. Aqui também a entrada, tem as plantas. Aqui são salas de estudo que eles têm. Várias salas de estudo, não só na biblioteca, mas distribuídas em todo o Instituto de Economia, para os alunos estudarem. Aí, aqui é um pouquinho mais. Esse aqui, eu trouxe a mapinha para ilustrar o que eu falei para vocês. Então, vocês entram aqui. Aqui, olha, está a biblioteca. De frente, aí tem os módulos. O Instituto é grande. Embora a fachada seja pequena, aí ele cresce para o fundo, né? Para trás. E aí, então, chegou o primeiro dia, a recepção. Cheguei lá na biblioteca. Fui muito bem recebida. Fiquei feliz, porque a gente fica com receio, né? Essa é a foto de onde eles trabalham. Não tem nada de sala dividida. É todo mundo no mesmo ambiente. Cada dia eu sentava com um em uma mesa. E aí, a pessoa me passava sobre o trabalho, falando baixinho, os demais, em silêncio. Ninguém perumpia ninguém. Achei muito bacana. E aí, então, teve a recepção. Eu lembro que eles chegaram todos animados, falando muito rápido. Aí, eu só pedi para eles falarem devagar. Porque se eles falam rápido, parece realmente outro idioma, porque você não está acostumado. Mas, se falar devagar, entende bonitinho. Aí, eles ouviram, aí eles falavam devagar. Às vezes, eles esqueciam, desandavam. Aí, eu tinha que avisar, né? Pedia, despacito, falar um pouquinho mais devagar. Aí, eles iam. Então, aí, eu fui apresentada à equipe. E aí, eu tive uma reunião com a diretora Maria José. Nós fizemos alguns ajustes no cronograma. E aí, nesse dia, ela falou, ó. Tal dia, você chega... Nós combinamos os horários. Você chega às oito, você vai falar com o Felipe. No outro dia, às dez, você vai falar com o fulana, ciclano. E aí, depois, ela mandou um e-mail para toda a equipe, com o cronograma. E todo mundo sabia o que tinha que fazer, a hora que tinha que estar, onde que tinha que estar. Eu achei isso bem organizado. E aí, ela foi, então, apresentar a biblioteca. Para mim, eu vou apresentar para vocês através de algumas fotos. Aqui, a biblioteca, você desce a escada, tem entrada, tem os computadores, o portal antifurto, o RFID, o balcão. Eu achei até parecido com a nossa biblioteca. Algumas coisas eu olhava, assim. Salas de estudo, como eu disse, eles têm salas de estudo em grupo e salas de estudo, assim, individual, bastante. A bibliografia dos cursos fica disponível para os alunos, assim. Também tem uma parte, como a gente está acostumado a ver em distantes, mas eles dizem que a bibliografia tem que estar às mãos do aluno. Então, as bibliografias, os livros da biblioteca ficam distribuídos. Esse aqui é o depósito. O que eles fazem? Eles deixam para os alunos somente os livros da bibliografia, da graduação e pós-graduação. Os que não são, são guardados em depósitos. Que, no caso da economia, o aluno não tem livre acesso, mas ele pode emprestar. Por que são depósitos? Eles otimizam o espaço, são corredores menores e estantes muito altas. Então, dá para aproveitar bastante o espaço. Então, eles guardam esses livros lá. Mas todos estão no catálogo. Se o aluno recuperar pelo catálogo e não encontrar na parte de bibliografia, ele sabe que é só ir no balcão que o aluno vai buscar para ele. Porque o aluno não vai funcionar. Aqui é uma escada, para vocês verem que tem... A biblioteca tem dois andares, aqui a escadinha. Então, tem muito espaço mesmo para estudo. E eu percebi em todas as bibliotecas. Mas, lá, a prioridade é o espaço para estudo e não os livros. E aí, então, eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre os serviços da UAM. Cada dia, eu sentei com um bibliotecário e aí ele ia me explicando sobre aquele serviço. O primeiro deles, eu queria saber sobre o serviço de apoio ao pesquisador, que eu achei muito interessante. E aí, ele tem três pilares. Que é da produção científica, da publicação, divulgação da pesquisa. E a avaliação também da produção científica. São esses três pilares. Sobre a publicação e divulgação da pesquisa. São serviços que subdividiram as diversas atividades da produção, publicação e divulgação da produção científica da UAM. Cada biblioteca tem de um a dois funcionários para cada serviço responsável, né? Por atender e fazer esses, atender os docentes, principalmente. Os serviços oferecidos, basicamente, são publicação e divulgação. Então, o bibliotecário, ele empresta uma consultoria para o professor. A gente costuma falar apoio, acho que é uma consultoria, porque o pessoal lá sabia muito bem orientar. Professor, onde publicar? Como que eu quero divulgar a minha publicação? Meu artigo? Qual que é a publicação? Como que eu faço para publicar? Onde eu devo publicar? Qual que é melhor? O bibliotecário, ele era só na biblioteca com o bibliotecário informado. Sobre autoria e currículo. Sobre o RKID, Richard ID. Sobre o currículo científico que eles têm que preparar para prestar o curso, ou na Europa, ou para subir de cargo dentro da UAM. A biblioteca sabe de todo o processo e orienta o docente com relação a isso. Opa! Peraí, faltou. Agora. Travou de novo. Faltou. Aqui. E como e onde publicar? É, que eu já falava, né? Às vezes o professor tem um artigo e ele quer saber aonde ele publica, porque ele quer saber aonde que ele vai ganhar mais pontos para ele subir na carreira da UAM. Então, aí o bibliotecário sabe. Geralmente, é ranking de fator de impacto, de índice H, e aí o bibliotecário pode informar. Ainda sobre a publicação e divulgação. Então, a auxílio orienta sobre a importância do uso do nome do autor e da instituição, inclusive padronização do nome da instituição. A biblioteca sabe que é importante fazer esse trabalho, porque depois é ela que faz a correção do sistema. Então, se o pesquisador publicar tudo bonitinho, com o nome dele bonitinho, com o arcadio, com o nome da instituição, tudo padronizado, eles vão conseguir recuperar toda a publicação da UAM. Por exemplo, pela Web of Science, pela Scopus, enfim. Auxilia na elaboração de perfis acadêmicos, com o Google Schooler, Richard Gate, Mandley. Ah, eu quero participar da rede social do MEP, vai lá na biblioteca. Auxilia sobre citações, sugestores bibliográficos. Auxilia também sobre rigor científico. Indica as ferramentas, o melhor lugar para publicar. Fala sobre o plágio e o uso ético de informações, sobre o DOI. O site deles, inclusive, a Sarah fala assim, olhando o layout, não achei tão amigável. Mas toda e qualquer informação que você precisar está lá, toda. Eles escrevem muito. Acho que eu acabei pegando, né? Porque também fui escrevendo bastante. Auxilia e orienta sobre acesso aberto, direitos do autor, creative prompts. Então, são coisas que, às vezes, o pesquisador, a gente acha que ele tem conhecimento, mas ele não tem. Então, aí a biblioteca vai orientando, isso vai facilitando o processo da publicação, depois da recuperação dessa produção científica, da divulgação. Orienta sobre como divulgar os trabalhos publicados, porque daí vai assegurar a visibilidade para a instituição. O que mais? Depois vem a gestão da produção científica, que é um outro pilar. Nesse pilar, nós temos o portal da produção científica, que é, então, uma ferramenta disponível para toda a comunidade da Espanha, da universidade, para você consultar a divulgação, a produção científica e didática dos professores. Então, tem toda a produção, os projetos que eles estão fazendo, você consegue tudo nesse portal. E também, nesse pilar da gestão da produção científica, tem o repositório. E aí, eles armazenam os textos completos em acesso aberto. Esse aqui é o logo deles, do repositório deles. Só que eles só colocam no repositório o que é de acesso aberto. Se eles não têm autorização, eles não colocam. Por exemplo, no caso das teses, né? Ainda sobre o portal da produção científica, é um software que faz isso, que é o Imarina. E aí, eu achei fantástico. O portal, ele se nutre de vários softwares da universidade. O que esse software se nutre? Ele pega informações. Vou transformar, passar aqui para a nossa realidade. Ele pega informações da secretaria lá de RH dos docentes, toda a informação do currículo do docente, da formação dele. Ele pega informação das secretarias, para saber grupos de pesquisa, o que você está pesquisando, qual financiamento, qual projeto. Pega informações, chama OTRI, que são de patentes, tudo que está sendo produzido de patentes e com meios. Pega informações automáticas da Web of Science, da Scopus, da PubMed e de outros. Pega também os dados do repositório, da instituição, e também pega desse Dianet, que é um portão de difusão da produção científica hispânica. É como se fosse a nossa CAPES. Ele pega também informações. Inclusive, esse portal tem um extrato de qualidade para os periódicos, muito parecido com o da CAPES. Então, o portal se nutre de tudo isso, e aí ele fornece a informação sobre tudo isso no portal da produção científica. E as bibliotecas? As bibliotecas ficam encarregadas de fazer a gestão e revisão dos registros bibliográficos. Então, aquela parte ali, a base de dados bibliográficos é a parte da biblioteca, o repositório também e Dianet. Revisão dos códigos de identificação do autor. Completam informações nos registros, se ele perceber que está faltando alguma coisa. No Instituto de Economia e Bibliotecária Sonsons, é um amor de pessoa, uma pessoa muito culta também, adorei conhecer ela. Sobre a gestão do repositório institucional. É um serviço realizado em outro prédio, que é no prédio dos serviços centrais. Eu achei bem bacana, porque os serviços centrais do sistema de bibliotecas da UAM fica no prédio da reitoria. Uma no primeiro andar, a outra no segundo. Eu achei isso bacana, porque você fica próximo da reitoria, porque a gente está tão distante. Eles utilizam o despeço, como a gente. Eles têm 30 mil itens. Eu acho que o Unicanto tem bem mais. No entanto, como eu disse, eles só colocam o documento de acesso aberto. As teses e dissertações estão disponíveis a partir de 2012 para cá. As anteriores, eles não disponibilizaram nenhuma. E aí, as de 2012 para cá, está disponível, porque eles definiram, através de um decreto, que as teses deveriam ser de acesso aberto. As demais, como tem o formato digital, está com controle, tem acesso nas bibliotecas por controle de IP. Ou então, você pode consultar o material em papel. Mas não está divulgado na internet. Curiosidade. A União Europeia, ela financia, isso aqui eu achei bacana, publicações de artigos. Ou seja, o pesquisador, quando ele vai publicar, ele pode pagar para que aquele artigo seja acesso aberto. Geralmente, daí ele paga mais. Se a revista tiver essa opção, se ela for híbrida. E aí, a União Europeia financia, dá dinheiro para o pesquisador para ele deixar esse artigo de acesso aberto. E, no caso de artigos já publicados, se o autor quer incluir esse artigo no repositório, então, aí tem que ter uma negociação com o editor da revista do artigo, né? E o bibliotecário, a biblioteca, pode negociar em nome do pesquisador para pagar esse artigo e colocar no repositório. Diante desse contexto, a gente sabe, né? De toda a discussão que tem sobre acesso aberto, repositório, foi falado, saiu esse ano, o Plano S, que foi a Ana que divulgou, eu acho, no grupo de bibliotecários, que foi o quê? É uma iniciativa, então, é uma iniciativa europeia das agências de financiamento da Europa, que elas colocaram o quê? Porque, até então, elas estão financiando, né? Ah, o autor quer publicar numa revista, paga? Não, mas se for ido, a gente paga um pouco mais para ter acesso aberto. E aí, agora, eles colocaram que, a partir de janeiro de 2020, todo o trabalho que é subsidiado com o recurso dessas instituições tem que ser de acesso aberto para a leitura e download. Vamos ver o que isso vai causar no meio científico. Então, é chamado de Plano S. São três agências de financiamento de 12 países europeus. Depois, um pouquinho sobre a avaliação da produção científica, as agências de fomento subsidiam as pesquisas, mas elas querem também ter apagiações e avaliações objetivas. Então, entra aí, fator de impacto, índice H, entre outros. As bibliotecas, elas estão completamente inseridas nesse contexto. E oferecem, então, serviços também para facilitar a avaliação dos resultados da pesquisa dos docentes. Através, principalmente, através de levantamento das análises métricas da produção científica. Mas elas também revisam, lembra, no sistema lá do portal, as publicações. No caso da UAM, os docentes, se eles têm, se eles querem subir na carreira, eles têm que apresentar a memória de pesquisa, os projetos, tudo o que ele fez, o currículo de acordo com o que ele está pleiteando. Então, aí eles colocam, você já é um resumo, um currículo abreviado, europeu, eles colocam um modelo e eles têm que apresentar as suas publicações e os indicadores de qualidade. O sistema já gera esse currículo para o pesquisador. Se todas as informações dele estiver lá, o currículo vai sair já completinho. E aí a biblioteca é quem colabora, quem ajuda para o professor se ele tiver dúvida. Ainda sobre a avaliação da produção científica, a Biblioteca de Economia oferece esse apoio direto, realizado, pelos, esse trabalho que eu coloquei realizado pelos docentes, ao trabalho realizado pelos docentes, isso, que é o procedimento da avaliação docente. Eu achei muito bacana porque quem, eu sentei esse dia foi com o Felipe, ele sabe tudo do processo de avaliação docente da Universidade da UAM, tudo. E aí os docentes vão na biblioteca, se precisar de uma orientação, eles sabem informar. Ele também passa sobre as fontes para obter os índices de qualidade que a UAM solicita, como geram os currículos no sistema, se tiver alguma dúvida. Ele faz a revisão dos currículos, vê a, vê se está faltando alguma publicação, se um docente quiser levar na biblioteca o currículo dele, vê se está completo, às vezes está faltando alguma coisa, você não pode comparar, fazer uma busca mais profunda, enfim. ele também faz, e levantamento de bibliografia com indicadores de qualidade, altimetria, enfim. E as bibliotecas, elas oferecem treinamentos, mas muitos treinamentos, sobre tudo, tudo isso aí, tudo que eu falei até agora. Eu achei super interessante, inclusive tem um, agora eu entrei na página para montar a apresentação, tem um curso que eles estão oferecendo para os docentes sobre o processo de avaliação, mas lógico, focado no levantamento da produção científica, enfim. E todas as, cada biblioteca faz, dá os mesmos cursos, mas para a sua, para a sua turma, né, quem é de economia, da preeconomia, enfim. Para facilitar também o catálogo online deles, já vem com as informações de citações e fatores de impacto das principais bases de dados. Isso já recupera. E aí, como eu falei, quem faz esse trabalho é o Felipe junto com as funções. Então, quando um não está, o outro está. Eles vão revezando. Os dois entendem de todas as atividades aí do apoio ao pesquisador. E aí, isso um pouquinho sobre a formação de usuários. São oferecidos vários tipos de treinamento. Então, tem aqueles específicos que tem um calendário, né, e também sobre demanda eles também podem fazer. a cada mês é publicado no blog do sistema o calendário, um lembrete da programação dos cursos que as bibliotecas vão oferecer. Ah, então, dia 23 a economia vai oferecer tal treinamento. Dia 22 dia 22 a medicina vai oferecer outro treinamento. Então, tem um lembrete ali para os alunos, para os docentes. Durante a visita, então, foi possível acompanhar e fazer um curso com eles, que foi o curso estatística para trabalho de conclusão de curso. Então, esse era mais focado para a graduação. Então, eu pude acompanhar toda a dinâmica delas se preparando, abrindo a sala, dando treinamento. Aí, eu fiz o treinamento, depois elas aplicaram a avaliação. O que eu achei legal é que elas falam tudo, depois é perguntas e elas ficam mais meia hora na sala para dúvidas, auxiliar os alunos nas pesquisas, ajudando. Então, primeiro os alunos veem a apresentação e depois elas estão ali mais um tempo para ficar, para ajudar, se necessário. Então, eles têm uma bíblia agenda e aí o aluno entra no site, vê essa agenda e aí pode se inscrever pelo site nos cursos. Essa aqui é uma fotinha, quem está atrás desse computador sou eu, lá no fundo é a bibliotecária que vai dar o curso, que ela deu o curso e essa aqui é a sala da onde eu participei do treinamento. Eles também fazem a gestão e tratamento da bibliografia, dos cursos de graduação e pós-graduação e eu também quis saber um pouquinho sobre isso. A gente está, é um dos objetivos do SPU também fazer, colocar disponível no nosso catálogo, a bibliografia. Então, o que eles fazem? As bibliotecas, elas disponibilizam todas as bibliografias, tanto no acervo como no catálogo. Então, esse serviço, ele inclui o primeiro, o processo de seleção. Na ANAC, que é feito o quê? Uma análise das bibliografias indicadas, os professores, sempre dois meses antes de iniciar a disciplina. Então, o professor, ele tem que colocar dois meses antes a bibliografia. Aí, eu falei, todo mundo coloca? Porque a minha não é muito assim, né? Aí, ela falou, lógico, como que os anos vão escolher a disciplina sem ter a bibliografia? Está correto, né? Aqui, às vezes, a gente começa a aula, não é? E depois que nos é oferecida a bibliografia, algumas vezes. identificação, aí eu tenho um bibliotecário lá que ele faz a identificação do que foi alterado, se tem edição nova, incluiu livro novo, se saiu algum livro, tá? E aí, aí identificou que precisa comprar um livro novo, então, ele indica para a diretora da biblioteca, para ela depois fazer a análise dessa lista de compra, eles têm uma verba, que daí, a própria bibliotecária que faz a gestão disso, ela gastar tudo no primeiro mês, o problema dela, ela não vai ter mais para o ano, então, ela tem que ficar fazendo a gestão. E o setor de compra, o que eu achei interessante, é que daí ele vê o livro, passa para a biblioteca, para a diretora analisar, ela dá o aval, tem outra bibliotecária no setor que faz a seleção na compra, então, ela entra na Amazon, ela entra em vários sites, e aí, só encaminha a fatura para o setor de compras. A biblioteca não vê o dinheiro, né? Quem faz o pagamento lá, o setor de compras, mas todo o processo anterior é a biblioteca quem faz. E aí, os livros estão disponíveis em até um mês, no caso de livros nacionais, e até dois meses, no caso de livros estrangeiros. Se eles conseguem, se eles começam a ver dois meses antes de começar as aulas, então, no início das aulas, a bibliografia já está na biblioteca disponível para os alunos. Ana, eu entendo que é todos assim, eu não perguntei, no geral, tá? Mas, pelo que eu pude perceber da dinâmica, a biblioteca tem autonomia, tá? Aí, papel vezes eletrônico, eles compram, se o papel for mais barato, eles compram em papel, se o eletrônico for mais barato, eles compram o eletrônico, assinam por um ano, fazem análise da estatística, e vê se compensa ou não. Assinar, né? Ficar como perpétuo. Então, na biblioteca de economia, foi o bibliotecário Jorge, ele tem um banco de dados que alimenta essas informações, ele que alimenta as informações, ele vai no site da Secretaria de Graduação, no site da Secretaria da Pós, e pega essas informações. E aí tem o código da disciplina, o nome, o título, o número de exemplares que é indicado pelo professor, e aí, ele já passa para a bibliotecária de catalogação, quando o livro chega, essas informações que a bibliotecária vai colocar no marco, no campo, no 911, as informações sobre as disciplinas que depois, se você possível, recuperar lá no catálogo deles. Não bastasse, eles também compartilham no Moodle a informação das bibliografias da graduação, da pós, eles têm acesso, então, o aluno, ele pode, pelo Moodle, fazer a busca pelos livros da bibliografia. Esse aqui é um print da tela, eu selecionei aqui, eles também têm uma tela de busca como a nossa, geral, mas aí depois você pode selecionar aqui, e aí eu selecionei bibliografia por disciplinas, né? E aí você pode, ó, refinar, graduação, pós-graduação, por disciplina, tem outros campos aqui, e aí, por código da disciplina, por nome de disciplina, e aí o aluno faz essa busca e recupera os livros que ele tem interesse. Também tem a rede de bibliotecas universitárias, que é um consórcio que eles trabalham, é formado por 73 bibliotecas, e qual que é o interessante? Eles têm alguns grupos de trabalho, entre eles esse, dos serviços compartilhados, e aí tem o serviço de empréstimo de bibliotecas e o cartão universitário, universal. O que que é? No caso do empréstimo entre bibliotecas, pode emprestar livro de todas essas bibliotecas, o que eu achei interessante, só alunos de trabalho de conclusão de curso, de mestrado, doutorado, pesquisador, podem solicitar EB. Os demais da graduação, não. Eu perguntei por quê. Ela falou, porque os da graduação, eles têm todos os livros que eles precisam de um acervo. A gente garante. E eles têm que focar no que o professor está dando em sala de aula. Quando ele for fazer a monografia dele, que daí ele vai para um assunto mais específico, pode ser que eu não tenha um acervo. Aí, então, ele pode solicitar o EB. E aí, mestrado, doutorado, pesquisador, como são áreas mais específicas, pode. Não que o aluno de graduação não posta, ele pode, mas aí ele paga. O que não tiver no trabalho de conclusão de curso? E é um software comum para todas, para fazer a gestão. E o cartão universitário é a mesma coisa. Aqui, só o pessoal mestrado, doutorado, pesquisador, que tem esse cartão. E aí, você pode retirar livros de qualquer uma dessas 76 bibliotecas que fazem parte do consórcio. Tem outros serviços, tá, gente? Que eu coloquei mais nesse que tem a ver com a gente. Também tem o consórcio madrono, que o lema deles é reunimos recursos, oferecemos serviços. Então, eles têm um passaporte madrono também para toda a comunidade, para emprestar livros de qualquer biblioteca que faz parte. E nesse aqui, ex-aluno pode, é paga, mas ele pode fazer parte do consórcio e retirar livros também. Eu vou correr porque acho que está terminando o tempo, né? Tem o centro de documentação, também que eu fui conhecer de estatística e de dados estatísticos e da União Europeia. Essa aqui é a foto do espaço, são as duas bibliotecárias, cada um é especialista em um. E no dia que eu estava, eu tive uma aula, foi um serviço de referência. Eles não têm uma sala serviço de referência. Cada um é especialista em um assunto, então você sabe quem você procura. E sempre em duplas, porque se um não está, o outro está. Então você sempre vai ser atendido. E aí, ela estava me atendendo, chegou umas alunas da graduação, o professor passou um trabalho para elas e aí elas foram, e aí a bibliotecária foi mostrar a base, como recuperar e acabou ajudando elas um pouco como fazer análise de dados, né? Foi uma aula que a bibliotecária deu para as alunas lá. Eu achei bem bacana. Então, eles auxiliam os alunos. Então, foi nesses computadores, os alunos chegaram, elas sentaram aqui, ó, os alunos ficaram reunidos aqui em grupo e aí ela explicando como que fazia a busca. Essa aqui é a equipe, essa aqui a gente estava se preparando para a foto oficial, então eu gostei dessa foto, eu gosto de fotos espontâneas, arrumando o cabelo. Essa aqui é a Maria José, que é a diretora de lá e aqui são os funcionários, né? Essa aqui é a Sonsores, eu adorei conhecer. Esse aqui é o Jorge, ele não estava na hora da foto, mas eu fiz de questão de colocá-lo aqui porque ele me recebeu muito entusiasmado e ele foi um dos mais curiosos para saber sobre o Brasil, sobre a Unicamp. Toda vez que eu passava perto, ele fazia uma pergunta, então eu conversei bastante, bastante com ele. Aqui foi a foto oficial, eu não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver. Aí saiu no blog, eu achei tão bonitinho da parte deles, eles divulgaram no blog a visita, então visita da diretor, fiquei famosa, da universidade, escreveram bem-vinda, Miriam, e eles colocaram, o que eu fui fazer lá, falaram da universidade, aqui da Unicamp, as coisas que eu estava aprendendo e também, bonitinhos, foi possível intercambiar conhecimentos dos funcionamentos dos serviços bibliotecários no Brasil e permitirão melhorar os serviços bibliotecários que oferecemos. Então, achei bem bacana e bem gentil da parte deles divulgar. deixa eu voltar aqui. Depois, eu fui fazer duas visitas técnicas ainda na UAM, que foi a visita técnica na Biblioteca de Humanidades. Ana, essa é para você? E para a Val, cadê a Val? eles têm o maior acervo da universidade, eles têm salas laboratóricas, os professores vão lá e dão aula lá dentro. Eu achei isso bacana. Eu também dou aula lá no salário. Dá, né, Ana? Então, nós estamos bem. Curiosidades, né? Luz solar, de novo, não são todas as... os lugares que têm... Eles aproveitam muito a luz solar, então, as instantes... Não são todas que têm luzes, são por sensores nos corredores. Tem máquina de xerox dentro da biblioteca, aí eu não vi ninguém controlando, perguntei, cadê o controle, como que é feito? Olha, é da consciência de cada um. Todo mundo sabe que não pode xeroxar a obra inteira. Mas também o xerox lá é pago e ela falou que não é um valor barato. Tá lá? Então, a pessoa pode xeroxar, escanear, mas é da consciência de cada um. Tem salas de trabalhos em grupos, equipadas com computadores e aí eles fazem a gestão das salas de estudos. Você agenda por tempo determinado de uma a duas horas e meia. E você pode ficar mais se não tiver mais ninguém agendado, senão você tem que liberar liberar a sala de grupo, né? E eles utilizam a classificação da Lábia Pó. As salas de leitura, então, tem um acervo de livre acesso, seguindo a classificação. Aqui é a fachada da biblioteca. Eles também utilizam depósito para guardar os livros. Eles só deixam disponível para os alunos os mais, os da bibliografia, mas pode solicitar. Eles, nos livros da bibliografia, tudo que tem e-book, eles colocam isso aqui, está vendo aqui no meio? E tem um R-code aqui, da informação do livro. Então, o aluno, quando ele vai no acervo, ele fica sabendo que tem um e-book daquele livro. Então, é uma forma de identificar para o aluno que ele tem acesso a e-book daquele título. Essa aqui é a foto da parte de cima da biblioteca de humanidades. Eu não tirei muitas fotos porque as bibliotecas são completamente silenciosas e só o ato de você levantar o braço e fazer assim com o celular está todo mundo te olhando. Então, eu ficava, né? E eu percebi também que eles não me curtiam muito. Para eles, assim, se eu for tirar foto de todo mundo aqui, eu tenho que pedir permissão para todo mundo. Então, eu não tirei muitas fotos. A sala de treinamento que eu comentei. Tem a biblioteca de ciências. A biblioteca de ciências atende a todos esses cursos. Química, matemática, ciência ambiental. É um edifício mais novo. É bioenergético. Então, ele utiliza muito a luz solar. Mínimo de energia aí, possível. O que mais? Curiosidades. Usam a classificação da CDU. No caso aqui de ciências, os livros também ficam em depósitos. Os que não são muito utilizados. Mas é de acesso aberto. E se um aluno pede um livro que está no depósito, ele volta para a área circulante. Ele fica para a área circulante. Eles não emprestam teses e dissertações. Guardam como uma preciosidade. Tem salas de estudos separadas para alunos da graduação, da pós e pesquisadores. Os livros estão organizados de baixo para cima. Não entendi. Ela falou que é para evitar risco de cair a estante na pessoa. Ela tentou me explicar, gente. Eu não me perguntei. Por quê? E pode fumar no jardim. Tem um jardim lindo lá. E aí eu vi os alunos lá fumando. E aí a sala 24 horas. Ela tem 280 lugares. Atende a todo o sistema. Não é só dessa biblioteca. Chama-se Buro. O símbolo é essa corujinha. Nos orar... Isso. E a cafeteria, né? Que eu coloquei ali. Tem uma cafeteria automatizada. São essas máquinas, né? Para os alunos se servirem. Aqui é a biblioteca de ciências. É como eu disse, é um prédio mais moderno. Aqui dentro, né? Muitos lugares de estudo e onde fica o acervo. Eu também visitei o prédio dos serviços centrais da biblioteca. Que é a unidade responsável pela organização. E aí? Foi possível conhecer lá o coordenador, a bibliotecária responsável pelo processo técnico, repositório. Aqui. É o prédio. É um prédio mais antigo. Tem um carrinho bonitinho aqui que leva os livros, serviço de malote. Também fui conhecer a biblioteca da Carlos III. Essa aqui é a expectativa e essa é a realidade. Eu queria ter tirado uma foto aqui que eu tinha visto na internet, mas não consegui porque não dá para ver nessa foto. Mas tem um computador aqui, tem um aluno estudando aqui, outro aqui, outro aqui. E só de eu me movimentar parece que todo mundo estava olhando para mim. Então, eu não ousei. Essa é a Biblioteca de Ciências Sociais e Jurídicas. A Carlos III está bem no ranking, uma das melhores universidades, mais novas. Aí ela tem o curso de Biblioteca de Economia e Ciência da Informação. Tem uma colega que está fazendo o doutorado lá. E eu fui conhecer também a Biblioteca de Humanidades, Comunicação e Documentação. O prédio também é muito bonito e muito amplo. Fui fazer, então, a conferência na Universidade Computense de Magri. Fui conhecer e fui fazer a visita. Então, a professora Isabel, ela fez o convite porque o Fernando foi perguntar para ela sugestões de bibliotecas também que eu poderia conhecer. E aí ela ficou sabendo que eu ia para lá e falou, ela não quer vir aqui falar para o pessoal de Biblioteconomia sobre as bibliotecas do Brasil? Então, aí eu fui lá falar para a turminha. Não era uma turma muito grande, mas muito bem recebida. Então, eu apresentei a Unicamp, o Instituto de Economia, o sistema de bibliotecas, o que a gente faz. Eles gostaram bastante. E fui conhecer, então, o departamento também de Biblioteconomia. Essa é a turminha. Alguns já tinham me ido embora na hora da foto, que foi bem no final. E aqui é a fotinha na fachada do prédio, para não deixar de tirar a fotinha. Também, então, visitei a Biblioteca Nacional. Aí fiz os cursos, né? Busca da Informação na Biblioteca da Espanha. Como conhecer, utilizar a biblioteca e fiz a visita guiada. Também não pode tirar muita foto. Então, foi da fachada e um pouquinho aqui o que deu para tirar. Aqui são as fichinhas, lembram? Eles guardaram tudo lindinho. Estava bem na entrada da biblioteca. E o curso, você se inscreve pela internet, chega lá, você recebe uma carteirinha. Tem várias categorias de usuário. A minha era restrita porque eu era... Tinha algumas restrições porque eu era estrangeira, mas foi super tranquilo. Eu fiz a minha inscrição pela internet. Aqui algumas fotinhas, mais uma fotinha aqui no portão de entrada. Esse aqui era o caminho que eu pegava para a biblioteca, lindo. Aqui é a parte da onde estuda. E aqui é a continuação, né? Para mostrar que eles guardaram todo o catálogo de fichas lá. Os estagiários aqui não sabem o que é isso, né? Não viram. Não. Tudo bem. Estou terminando. Aí, gente. O senhor acabou? De repente, estou de volta na Unicamp, né? Não, estou brincando. Foi muito gostoso estar lá, mas também é gostoso estar aqui. O que eu deixo aqui para vocês é essa frase. Enquanto eu estava lá, eu vi essa frase. E que é A vida muda na proporção da sua coragem. Então, é isso que eu deixo para vocês. Então, quem está meio receioso, vou ou não vou, vai. Que sempre vai ter alguma coisa, algum aprendizado. Até mesmo com os tomos que a gente leva, a gente aprende, né? Então, vamos, né? E obrigada. Muito bem. Parabéns, muito obrigada. Faremos agora um breve intervalo, tá? Uns dez minutinhos e a gente retorna com a palestra do Oscar. A continuidade do nosso evento, né? Um tarde de atualização. Agora nós teremos a palestra que será oferecida pelo Oscar. O título da palestra é as melhores práticas em tratamento da informação na Universidade da Califórnia em Los Angeles. O Oscar, ele possui graduação em biblioteconomia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é mestre em ciência da informação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas também. Atualmente, ele é vice-coordenador da Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Ele tem experiência no âmbito da biblioteconomia e ciência da informação, atuando principalmente nos seguintes temas, catalogação, classificação, linguagens documentárias, identização, estudos métricos, administração de unidade de informação e só de surgir os daqueles. Então, agora eu passo a palavra ao Oscar. Muito obrigada, por favor. Boa tarde. Vou falar bem rapidinho aqui o boa tarde para o Márcio Janine a gente encher o saco em relação a isso. Bom, vamos lá, né? Temos aqui alguns toques que nós vamos abordar. Primeiro, ali, em relação ao processo em si, como que foi. Apresentação aí da universidade, o sistema de bibliotecas em si, o departamento de catalogação, como que eles fazem para tratar os conteúdos digitais e nisso, eu confesso, eu fiquei um pouquinho desapontado, não pela técnica em si, mas, enfim, eu fui pego de surpresa em um detalhe que eu vou contar. Atividades realizadas. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer uma outra universidade, que é a CISAM. Ela, essa universidade, fica lá nos arredores de Los Angeles, bem bacana também. Tem uma biblioteca só, mas gigantesca, bem interessante. Aliás, eu adorei essa biblioteca, demais mesmo assim, mais do que algumas lá da própria UCLA que eu fui. E fazer algumas considerações finais. Bom, em relação ao processo de mobilidade, como que foi a escolha da universidade? Eu confesso que eu não tive muito problema em relação à escolha da universidade. Até, na verdade, foi uma indicação da Regiane, na ocasião. Quando a Regiane fez o estágio dela, ela conheceu uma bibliotecária, ficou muito amiga da Tiquei. e essa pessoa, ela foi trabalhar depois na UCLA e aí a Regiane viu como oportunidade. Lá era uma... A UCLA é uma grande instituição, uma grande universidade, já aí, o ano que vem completando 100 anos. Então, eu achei bem interessante por conta dessa ponte com uma outra pessoa já existente. Então, ela entrou em contato inicialmente por mim, me colocou em contato com a Tiquei, eu fiz o contato, me aceitou assim, quase que de pronto. e fez o contato junto à diretoria dela, no caso, as chefias dela. Foi tudo bem o processo, ocorreu tudo de maneira mais tranquila, assim, a escolha da universidade e o aceite. Não tive muito problema em relação a isso. Depois, subeti o projeto, foi aprovado aqui, evidente. E depois, em relação à preparação para a viagem. Me lembro que eu estava conversando com a Ju numa ocasião, e aí, o seu visto, não, aquele bem, sossegado, eu ia viajar em julho, o meu visto, eu concluí em maio. Vamos sempre matar um leão por dia. Então, no momento certo, acho que foi mais ou menos isso, a gente conversou, não, está agendado para mais. Eu pensou se não desse certo, eu tivesse que... Mas, felizmente, deu tudo certo e já tinha até um certo sentimento de que daria certo. Então, eu trabalho muito com essa questão de uma certa positividade e sinto já antes do negócio de se vai ou não dar certo. então fica um pouco mais tranquilo nisso, né? Aquela minha bolinha de cristal que tem lá em casa me ajuda muito. Então, mas aí eu fui, renovei o meu visto, o meu visto estava vencido já há alguns anos e o passaporte estava em dia, felizmente, né? Tinha feito um ano antes. E aí vem a preparação para a viagem. A hora que eu fui olhar os preços dos hotéis, das hospedagens em Los Angeles, eu quase falei assim, mas dá para desistir, não dá? Você ainda está em tempo, você vai, devolve a grana e está tudo certo. Santo Deus, é assim, um valor astronômico, as diárias lá, eu falei, meu, eu não vou, sério, eu não vou desembolsar assim, ocupar o do meu bolso para fazer o estágio. Está todo mundo indo aí de boa, tal, não sei o quê, e eu vou desembolsar cinco mil. Não vou não, gosto atrás de coisa mais barata. E aí eu fui atrás de coisas um pouco mais baratas, hospedagem um pouquinho mais tranquila e aí, pegando a dica das meninas, realmente, Airbnb, alguns locais que a gente vê em filme, em filmes dos Estados Unidos, a gente percebe lá que tem uns lugares que, no fundo, são bem bacanas, mas há um preconceito, havia um preconceito da minha parte que são mais tranquilos, evidentemente, do que hotéis e tudo mais. Então, eu fui atrás desses hotéis, só que com M, tá? E assim, mas você sabe que é um hotel mesmo, é de boa, não tem nada a ver com o que a gente pensa, mas inicialmente bate um pouco. Estou entrando ali, descansado do trabalho, vou me deparar com... Não, nada a ver, são hotéis de fato, não se assustem quando vocês virem nomes assim, hotéis, porventura, são hotéis normalmente. Eu não sei por que rádio mantém aquele M lá. Coloca o H para não assustar aquele vinho de fora, lá eles estão acostumados, eu acho que é o perfil do tipo de hotel, por isso que leva um M. É o perfil, imagino eu. Então eu reservei alguns dessa forma, só que eu fiz assim, né? Estava parecendo mafioso, cada temporada eu fiquei num lugar. Falei assim, vamos explorar as regiões, né? Então eu reservei numa determinada região num momento, dentro ali do mesmo valor, falei, bom, então nesse não tem mais vaga, o período inteiro, ok, então vamos reservar um outro período num outro, outro período ali no outro, até completar todos os dias e foi o que eu fiz. e não sou bobo nem nada, o que eu fiz? Eu quero conhecer a praia de Santa Mônica, né? É, Valir, Malibu, aquela região, falei, então o que o bobão vai fazer? Vou reservar um lugar próximo ali naquele fim de semana, né? E foi o que eu fiz, reservei uma hospedagem num fim de semana, acho que no primeiro fim de semana, eu reservei próximo à praia, falei, o custo que eu vou ter com hospedagem, e o valor em si girava no mesmo valor, o custo que eu vou ter com transporte e tal, faço isso. Pois bem, então a primeira semana ali no hotel, fiquei na boa, no hotel com N, e aí peguei minha malinha, feliz e contente, e vou para aquele próximo da praia no fim de semana, na sexta-feira. Gente, por isso que eu estou contando isso, tem que ficar muito atento aqui. qual não foi minha surpresa, peguei o Uber feliz da vida, a hora que eu chego no lugar, e olha só, eu reservei pelo Booking, eu reservei em Portugal coisa pelo Booking, eu venho reservando há muitos anos, o Booking já até falou que eu sou um cliente não sei o que lá, tem um desconto de vez em quando. E aí eu sempre reservo coisas pelo Booking, nunca tive problema, mas nesse dia eu peguei o Uber feliz e contente, o cara lá simpaticíssimo, da Guatemala e tal, conversando, aí chegando lá na hospedagem, que era um apartamento, um comércio, naquele endereço que estava no Booking. Eu estou contando isso para vocês tomarem cuidado, é nesse sentido, então eu vou tentar aqui resumir. Aí, chego lá um comércio e falo para o cara nossa, o cara é aqui mesmo? Eu falei, é aqui, ele conferiu dez vezes junto comigo, falou, é aqui mesmo, pega, e ele me ajuda, pegou, ligou para o cara, ó, estou com um cliente seu, assim, assim, assado, o cara, que jeito que ele é? Com quantas máss ele está? Como que ele está? Achei estranho, né? Então, é o seguinte, fala para ele esperar aí, que é assim mesmo, a gente passa com uma van e pega ele e leva para o matador. Só pode ser, né? Isso podia ser um matador. Aí eu peguei, falei assim para o cara do Booking, não, 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 esquece, eu não vou ficar aqui. E detalhe, quando eu reservei, era sem cancelamento, cancelar até pagar tudo. Mas eu não iria ficar, gente, mas nem por dez mil eu ficaria lá esperando a morte chegar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei para o cara do Luganvão, eu entrei ali rapidinho, ele me ajudou, eu reservei outro hotel e fui para aquele hotel. Um hotel mais barato do que onde eu tinha reservado perto da praia, em, meu Deus, fugiu o nome do bairro lá, super famoso aquele bairro, é Beverly Hills. Hotel simples, bem simplesinho, mas porém limpo, aconchegante, cheguei lá, falei, antes eu tivesse ficado aqui, pego um ônibus e ainda tenho a praia aqui, foi o que eu fiz de fato. E aí, eu cheguei lá, não fui naquele lá, cheguei nesse hotel, desci, tranquilo, o cara do Uber me ajudou, ele ficou me esperando lá, foi super simpático, cheguei, entrei, hospedei, eu escapei daquele negócio. Beleza, passou sexta, passou sábio, eu fiz da vida, andei por lá, dei naquela, onde teve o filme lá, A Linda Mulher, a Roderick, não, acho que, infelizmente não, uma pena. E aí, beleza, então, fiquei, chegou no domingo, eram dois dias que eu tinha reservado lá na praia, porque depois já tinha um outro hotel. Chegou no domingo, feliz da vida, fiz a mara e tal, vamos para o outro hotel, que já estava tudo certo. Nisso, bem no hall do hotel, eu recebo uma mensagem, Olá, Oscar, tudo bem? Onde você está? DDD de Los Angeles. Falei, Olá, tudo bem? Quem está falando? É o Daniel? Um cara que eu já tinha conhecido na universidade. Ele é? É o Daniel. Falei, Ah, e aí, tudo bem? Beleza? Eu sou muito inocente, o Daniel fala português, ele é de lá, mas o pai dele é uruguaio e tal, e ele trabalha no Instituto Latino-Americano, então ele sabe falar português, e ele falou inglês comigo, e eu respondi em inglês. Na hora, você não pensa. O cara falou assim, Ah, é o Daniel, falou, Daniel, beleza? Ele falou, pra onde você está? Onde você está? Eu falei, estou indo para o Park Avenue, o hotel Park Avenue. Ele é ótimo, beleza, então eu estou indo lá cobrar, porque aqui é o cara da hospedagem que você me deixou plantado, que você tinha reservado na sexta-feira. Terror. Foi terrível essa parte, né? Aí, assim, falei pro cara, aí eu gelei, eu estava dentro do Uber. O que eu fiz? Falei pro cara do Uber, meu, cena de filme. Felizmente, eu ouvi a mensagem dele, falando que estava indo pro hotel, estando dentro do Uber, indo, porque se eu tivesse não ligado pro WhatsApp, às vezes é bom entrar direto no WhatsApp. Se eu não tivesse percebido que ele falou isso, eu não teria voltado, ele teria me pego lá, acho que ele não me conhecia, mas provavelmente deduziria. Voltei, falei pro cara do Uber, não, não vou mais pra lá, esquece, volta. Aí eu voltei, fui pro mesmo hotel que eu estava. Falei pro cara, não, não vou mais, o cara não entendeu nada. Ah, falei, só o quê? Fugindo da máfia. É, fugindo da máfia. Na hora ali, me passou tudo. Na hora que eu cheguei no hotel, eu falei, vai entrar alguém aqui, armado, porque é uma máfia, que eu mexi. Nisso, pessoal, esqueci de dizer uma coisa, na sexta-feira, quando eu fui pro outro hotel, eu falei pro, eu falei o seguinte, eu mandei uma mensagem pro Bulking, eu relatei tudo o que tinha acontecido pro Bulking, na sexta-feira, quando eu tinha ido pra aquele hotel, relatei tudo. O Bulking deve ter cancelado a conta dele. Descobriu, eu falei, olha, é alguma coisa estranha, porque ele falou assim, lá no WhatsApp pra mim, falou, eu vou aí cobrar de você, porque você me fez perder um monte de dinheiro, esse monte de dinheiro não é o dinheiro que eu devia perder, provavelmente é um monte de dinheiro. Exato, então assim, não, eu não tinha, viu, Ana, porque no Bulking, só quando você depois hospeda, aí que gera o pagamento. Então, eu não tinha pago ainda. Hã? Não, eu tinha só reservado e tal, não tinha pago ainda. Mas aí, é porque no Bulking é na hora do check-in. Aí, beleza, aí ele me falando isso, eu não fui pra aquele hotel, só que o cara começou um terror psicológico em cima de mim. Absurdo. Passei ali aquele domingo, horrível, horrível. Tive que cancelar o outro hotel que já estava reservado, e dali daquele hotel que eu estava, não tinha vaga, eu nem queria ficar ali, porque ele ia lá me matar, e eu não queria correr naquele momento. e aí eu saí daquele hotel, fui pro hotel da universidade. Falei, não, lá é mais tranquilo, é um pouco mais difícil, escondido, fui pro hotel da universidade. Nisso, eu já estava em contato com a minha ex-namorada, a Regiane, liguei pras duas, falei pra ela, cara, liga pra Regiane, fala que a Regiane me ajuda em tal coisa, tá, 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 aí, verdade. Aí as duas lá conversando. Cara, amigas, é isso mesmo, não é, não é? E aí, e aí, aí me ajudaram, auxiliaram, nisso também, só que ficou, né? Nisso, nisso ficou ali, ficou. E aí, pessoal, o cara ficou me ameaçando, absurdo, aí eu falei assim, quer saber? Ele falou, você tem que me dar tantos dólares. Falei, beleza, cara, eu te pago, tudo bem, eu vou te pagar. Ele falou assim, então, paga no sistema meu de pagamento. Falei, não, eu não vou entrar isso aí, porque não me pareceu boa avaliação, vou te pagar pelo Paypal. Falei, ok, então me paga pelo Paypal. Tentei de tudo, gente, parece que é uma coisa, não consegui fazer o pagamento. Ah, bloqueado alguma coisa lá, eu acho que algum problema no meu cartão que tinha, felizmente, aconteceu isso. Liguei para um cara que é amigo meu lá, ele é advogado, eu jogo coca com ele, e ele mora em Los Angeles. A hora que eu liguei por meio de um outro amigo, ele estava aqui no Brasil naquela semana, no momento ele está na igreja, ele falou, depois da igreja ele vai entrar em contato com você. E ele estava aqui no Brasil, só ia voltar na quarta, esse era um domingo. Aí ele me ligou mais tarde, depois de eu ter sofrido um monte de terror psicológico, aí ele me ligou e falou, os caras, esquece, estou acostumado a esse tipo de coisa. É algum picareta, que com certeza tentou te passar uma rasteira, ignora ele no Whats, bloqueia ele, porque até então nem isso eu estava conseguindo fazer. Um puta sol ensolarado, um dia solenado, eu perdi aquele domingo. Que raro disso. E aí, eu peguei e cancelei, bloqueei no Whatsapp e fim de papo, não sei o que aconteceu. E nesse sentido, o que eu fiz? Fiquei com medo, porque eu tinha passado o e-mail dele para eu fazer o pagamento via Paypal. Tive que cancelar meu Facebook, já não entrava lá mesmo, não estava fazendo falta nenhuma. Mas cancelei meu Facebook e tal, enfim. Então fica a dica, pessoal. não estou falando que não dá para fazer reserva de hospedagem, como é essa. Hospedagem é tranquila, dá para fazer reserva. Mas observe, vê se o endereço é aquilo mesmo, não custa. Tem o Google Maps hoje em dia, vê se aquilo é aquilo mesmo, confere, tenham todo o cuidado, é importantíssimo. Então essa é uma dica que eu dou em relação à hospedagem. Passei um terrorzinho, mas felizmente saí vivo. Diz que é bom assistir filme de máfia, você aprende umas coisas. E aí em relação a UCLA foi fundada em 1919, como sendo a segunda universidade do sistema Universidade da Califórnia e está entre as melhores do mundo. Conheci um século já de história. Ela tem um campus, tem o maior campus da Universidade da Califórnia, porque são vários, aqui é o de Los Angeles, mas são de várias, várias outras cidades. Possui 43.800 estudantes em 3.800 cursos. é uma universidade, além de velhíssima, extremamente grande mesmo, uma universidade bastante grande. E ali só um detalhezinho, 29% são de alunos de pós-graduação e 71% de alunos de graduação. Olha o número de alunos, estudantes de fora, estrangeiros, é um número que eu achei extremamente alto. 6.955 é um número bastante alto pelo montante, é muito mais do quase 20% dos alunos. Então, de fato, é uma universidade bastante internacional. 4.079, o staff, número aí de... e o UCLA em... Eu demorei para falar esse nome de UCLA, porque eles falam muito rápido. Salei. Quase depois... É a décima primeira no ranking acadêmico, no ranking acadêmico e ranking of world and universe, décimo sete no time high e o trigésimo segundo no QS. Eu achei bastante... A posição dessa universidade bastante interessante aí nos rankings, bastante interessante mesmo. Com um século de vida. Ano que vem eu vou fazer um século. Prêmios. Tem aí 14 prêmios Nobel, 3 Pulitzer. Achei também muita coisa, né? Para se poder para uma universidade, uma universidade de 100 anos. E aí, bem rapidinho, é uma curiosidade. Em 1981, foram os médicos da UCLA que reportaram os primeiros casos de AIDS. A universidade tem um portfólio de 3 mil invenções. Achei, assim, um número extremamente alto também, se for ver. E mais 140 empresas que foram criadas lá, com tecnologia desenvolvida em seus campos. Ela conta com 261 medalhistas olímpicos, porque, vocês sabem, quem já foi e quem também acompanha, nos Estados Unidos isso é muito forte. Desde a... vamos dizer, do ensino médio, lá do nosso colégio, até a universidade, eles focam muito nessa questão do esporte. É por isso que, quando chega uma Olimpíada, bate lá Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, o tempo todo. Porque eles fazem isso o tempo todo. Quando eu fui para o hotel lá da universidade, eu fiquei de frente com o estádio, olhando lá de cima, maravilhoso, né? Porque nesse dia também, já que estava tudo perdido, eu fiquei com um lugar alto, tal jeito que eu... Quem não gosta, né? Mas, enfim, depois faltou, viu, Ana? Tive que colocar no meu posto. Uma imagem, e assim, pessoal, todo mundo já disse, eu vou chover numa olhada aqui, a universidade é belíssima, belíssima, assim como todas as demais que vocês foram, os colegas aqui que foram. eu fico pensando, assim, e olha que eu sempre achei, desde muito menino, a universidade, a própria PUC, a própria Unicamp, muito bonita também, uma universidade bela. Mas aí, quando você chega num lugar como esse, você fala... Pelo que é legal, mas podia melhorar, né? Um pouco mais. Não estou desfazendo, a Unicamp é um lugar bonito mesmo, mas esse lugar, parece que se supera, gente. Assim, é tudo muito... Essa grama aqui, é tudo muito bem aparado, não é? Eu fiquei ali quase 15 dias andando por ali, não cresce, tudo muito bem aparado, parece que todo dia de manhã vai alguém lá e pega uma reguinha média e vai lá e... É impressionante, assim. Eu já tinha ido em outros lugares nos Estados Unidos e, claro, visto isso, mas dentro de uma universidade foi a primeira vez e me espantou, de certa forma. Vendo os outros colegas aqui quando apresentaram, confesso que eu fiquei, assim, tudo muito bonito, tudo muito bem aparado, muito bem cuidado. Você percebe o seguinte, imposto investido, é só isso. É um imposto bem investido que nós temos de sobra, de sobra, só faltaria investir de maneira correta. Olha esse lugar aqui, eu não fiz nem questão com o sol. Primeiro que eu amo o sol, mas você pega um sol no rosto ali, terrível. Eu desci isso aqui, fiz um concurzinho uma hora lá, no finalzinho da tarde, subi e desci na escada, eu vi vários meninos fazendo isso, vou fazer também. fiz ali um pouco do jeito que eu estava mesmo. Bem bonito, olha só para vocês terem uma ideia, do outro lado esquerdo fica o... na esquerda ela fica o estádio deles, muito bonito, eu confesso que eu fiquei de boca aberta. Eu quero um dia ir passear de novo em Los Angeles, porque é uma cidade que eu já vou comentar um pouquinho também, maravilhosa também, e eu quero ir nessa universidade de novo, passear, sabe? E alguns lugares que eu não vi, porque por mais que às vezes ali no tempo você acaba se embaraçando, não consegue ver todos os lugares que você quer ver, mas assim, eu fiquei espantado com a universidade, pessoal. E aí a gente chega, só um parêntese, viu, em relação à cidade de Los Angeles, porque não é o foco. Pessoal, eu fiquei espantado com uma coisa em Los Angeles, é o seguinte, Los Angeles tem 60 mil sem terras, estava comentando com as meninas da TRI quando eu voltei, 60 mil sem terras. Quase 5% da população de Campinas, é muita coisa, você vê muita gente na rua. E assim, infelizmente, você vê a maioria de imigrantes na rua, mas você vê muito. No primeiro hotel que eu fiquei lá, eu conseguia ir para o centro a pé, não dava um pouco, mas eu gosto. E assim, você via nesse caminho muito, muita gente na rua, muita gente dormindo, sabe, na rua, é igual a Miriam falou, também tem aqueles camelôs, ela fica meio da rua, assim, tem um monte de coisa aberta, igual aqui. Nada de diferente, assim, eu me sentia até em casa, então eu fiquei com eles. Nessa parte, era bem tranquilo. Bom, em relação ao sistema de bibliotecas, é um sistema que possui 10 bibliotecas, e eles têm um facility, assim, eu não pude conhecer, porque, primeiro que eles estavam, estava passando por uma reforma lá, porque uma das pessoas me falou, não que não estivesse funcionando, e teria que ter agendado muito tempo antes, e como eu confesso que eu acabei não me ligando no facility, achei que fosse uma visita rápida, que fosse tranquila, igual foi na Norte, nem me preocupei, mas não, um dia ela falou, Oscar, precisaria ter visto muito antes, porque o acesso é meio restrito, não sei o que lá, falei, tudo bem, já deu para ter uma ideia também. Uma parte considerável do acervo fica no facility. E eles têm 12 bibliotecas localizadas no campus, mas que são gerenciadas por outros departamentos, mas que, ao mesmo tempo, eles obedecem alguns serviços e operações do sistema. como se fosse aqui, vamos dizer assim. Lá, todo o sistema responde para, vamos dizer assim, para a nossa equivalente à coordenadoria. Então, todas as bibliotecas estão vinculadas à coordenadoria do sistema, o que eles chamam lá de University Library, que é o bibliotecário universitário, vamos dizer assim, e aí tem o Associate University Library, que aí é o bibliotecário universitário associado com cada área. Em cada área tem as bibliotecas vinculadas, tem as áreas propriamente dicas, inclusive a catalogação, vou mostrar no organograma para vocês verem. Então, lá tem a biblioteca de biomédicas, tem a de ciência e engenharia, essa de ciência e engenharia, tem a de geossiências, tem a engenharia propriamente dita, e são separadas. Embora que apareça como uma biblioteca, fisicamente, elas ficam em dois lugares. E assim, pessoal, uma curiosidade em relação a essa biblioteca, por exemplo, a biblioteca de, não sei se a Cássia está aqui, pessoal, assim, eu achei, tem um acervo enorme do pessoal de geossiências, mas eu achei a biblioteca tal como a de artes, eu falei para a Ju já, já adiantei, eu achei muito apertada, extremamente apertada, eu falei assim, poxa, por que eles não investem tanto em algumas bibliotecas, e assim, você percebe que a realidade, por mais que tenha um campus lindo, em algumas bibliotecas, você percebe que, por alguma razão, a modernidade não chegou ainda. Muitos apertadinhos espaços, essa de geossiência era uma delas. Assim, um lugar onde ficam os mapas, a gente dá de 10 a 0 aqui, a organização das meninas lá é excelente, na organização que eles querem, do espaço onde fica o mapa deles, eu acho que eles estão passando por algum tipo de reforma ou vão reformar, porque estava tudo muito, as mapotecas, tudo muito misturado, muita coisa em cima, eu até perguntei para ela, eu posso entrar lá, mas eu achei que fosse um lugar de depósito, ah, ok, tal, pode. Falei assim, eu achei que fosse realmente um lugar que estivesse ali, provisoriamente, talvez até esteja mesmo, a justiça seja feita, mas eu achei assim, um pouco, eu achei que nessa parte, essa, a de artes arrumadinha, porém, também achei muito apertada, eles fizeram assim, imagina um lugar assim, com pé direito grande, dividido em três, quase que você fica em pé, batendo no teto, se eu fizer assim, de verdade, estou exagerando, mas achei tudo muito juntinho, tudo muito apertado, a de artes, essa de engenharia, aí tem a de artes ali, que eu falei, a biblioteca de business, de management, muito bonita, de negócio, muito bonita a biblioteca, assim, tem, lá dentro da biblioteca, tem um espaço, que eu achei extremamente interessante, um espaço de, como se fosse uma, um ecossistema de negócio, então tem várias startups, provavelmente, que ficam lá reunidas, e aí, dali que criam, né, aquelas startups, e aquelas empresas, né, que lideram o mercado depois, então assim, eu nem pude entrar lá, mas fica dentro da biblioteca mesmo, criaram lá um ecossistema, com as empresas incubadas, né, nesse lugar, achei bem interessante, tudo isso ocorrendo dentro da biblioteca, e ali tem, essa biblioteca de, é, East Asia, é uma biblioteca que fica dentro da, da, de uma biblioteca de pesquisa, a Charles Young, então dentro, dentro dessa Charles Young, é, a biblioteca de pesquisa Charles Young, fica várias bibliotecas, uma delas é, é, é essa, a East Asia, e a Special Collection, muito bacana a coleção, Helena, tá aí? Ah, ela tá em reunida. E ali, por isso que tá a Charles Young, porque tem depois, outras bibliotecas, essa Charles Young ali, ela reúne várias bibliotecas dentro dela, e ela, por si só, é uma biblioteca também, um pouco confuso, mas, é como se fosse, vai a BC, entendeu? E aí a gente chamasse só de BC, e ali é só a BC, a Charles Young, mas tem outras bibliotecas junto, uma delas é, a East Asia, e a própria, é a Special Collection, o prédio, é esse prédio que eu trouxe algumas fotos, as áreas de estudo, assim, um, eu, eu tive vontade de estudar, na universidade, só pra usar aquela sala, só pra vocês terem uma ideia, sério, muito aconchegante, muito, muito bem equipado, é o sonho, e de fato, se Deus quiser, nós vamos realizar isso aqui na Unicamp ainda, e esperamos que em todas as bibliotecas, assim, de verdade mesmo, porque acho que a gente precisa disso. A biblioteca de direito, a biblioteca de direito, é, eu não pude entrar, achei assim, extremamente, eu como sou um pouco chato, às vezes, né, eu tentei entrar, a moça já tinha me indicado, uma das moças que me atendeu, a Jennifer, ela falou assim, nessa você vai, nessa quando ela tava organizando, aqui você vai, então aqui vai te receber a pessoa, nessa aqui você não vai, quero a de direito. Mas eu meio teimoso, eu fui, né, a biblioteca fica fechada, eles tão passando por alguma reforma, tanto que, no quadro que ela me passou, tá assim, provisoriamente, tá atendendo algumas situações, não sei porquê, aí eu toquei o interfone, meu irmão, tá, ah, conversando lá, falei, ah, eu me expliquei, porque eu era um estagiário, né, e a Ju tá rindo, que essa é a dificuldade que é pra gente, né, explicar uma coisa dessa, que é uma coisa que fosse em português, ou alguém ali no tete-a-tete, mas imagina se você explicava em interfone, mas beleza, e ela falou assim, mas como que é, né, da onde que você tá falando, você é estagiário, da onde? Eu expliquei, ela entendeu, falou, ah, é que nós estamos fechados, e eu falei, ah, então tá, obrigado, foi embora, eu não quis ficar insistindo, porque, vocês sabem, os americanos entendem essas coisas, eles são meio assim, sabe, eles não entendem algumas coisas, como não era foco, né, eu ir necessariamente em todas as bibliotecas, só que eu fui absolutamente em todas, só não fui na de direito, então eu falei, ah, deixa pra lá, então eu não pude conhecer a biblioteca direito, tendo bolhufas, como que seja a biblioteca, só pular de fora assim, trancada pessoal, literalmente trancada, não tem acesso, pular de fora, a pessoa que vai lá, tem que agendar horário, coisa do tipo, aí eu entendi o porquê, a Poel Library, é, é essa daqui, muito, muito bonita, e ali que eu não coloquei uma foto maior, mas enfim, ela é muito bonita mesmo, sabe, por fora, por dentro, eu achei bonita também, né, nem tanto, aquela mais moderna lá, Charles Young, eu gostei mais, é, eu sou um pouco, não que eu não ache por fora, belíssima, mas eu prefiro mais moderno, por dentro, e ela é um pouco mais clássica, né, linda também, mas eu prefiro do outro jeito. A Music Library, na verdade, eu também não fui, ela é gerenciada, tudo pela mesma pessoa que gerencia a Poel, mas eu tentei ir, aí quando eu cheguei lá, estava tendo alguma coisa, eu falei assim, não é bem uma biblioteca para o público, é muito voltada, é bem especializada para quem faz mesmo, música, artes, então eu achei, como eu não tinha agendado, eu achei de certa forma um pouco invasivo, porque ela não é uma biblioteca que fica totalmente assim, aberta ao público, fica lá dentro de um departamento, e eles chamam de biblioteca pela característica em si, o conceito de biblioteca, mas não é bem, não tem um prédio à parte, nem nada, é como se fosse um setor, um acervo, então eu falei, deixa eu ver. Da espécie de colégio, já falei, essa espécie de colégio, pessoal, de verdade, eu achei assim, a estética da biblioteca, da coleção ali, do acervo, a organização, eles conservam ali os catálogos, tal como a Miriam falou, os catálogos manuais, os catálogos manuais, eu achei muito aconchegante, muito, e muito utilizada, muito, muito utilizada mesmo. E aqui o organograma, não vai dar para vocês enxergarem muito, mas tudo bem, depois eu mando essa apresentação. Aqui, então fica, por exemplo, aqui é como se fosse a vice-reitora, tal como é o nosso caso. Então, aqui é a vice-reitora, e aqui fica a coordenadoria, digamos, essa aí, university librarian. Aqui é o facility, embora ele também esteja aqui, não entendi porquê. E aqui funciona como se fosse, além do assistente ali, da secretaria, funciona o colegiado. Então, eles têm um colegiado também, que atua, tal como no nosso caso, é um comitê, junto à direção do sistema. Depois aqui, eles dividem o seguinte, então aqui tem o que eles chamam de collection management e scholarly communication, que é essa ideia de comunicação escolar, todos os serviços que dão assistência à biblioteca, vamos dizer assim, estão vinculados nessa parte aqui. E uma das situações é justamente a catalogação. Então, o Centro de Catalogação e Metadados está vinculado a esse aqui, que é onde eu fui recebido, onde eu fui, onde eu passei uma boa parte do meu tempo ali verificando sobre isso, e eu vou correr, porque, e aqui, aqui é a parte de pesquisa e desenvolvimento, então tem alguns setores aqui voltados, por exemplo, o programa de biblioteca digital está voltado aqui nesse setor. depois aqui é onde ficam as bibliotecas em si, então todas essas aqui são as bibliotecas que eu apresentei, dentro disso que eles chamam de engagement, user engagement, que é a ideia um pouco de um serviço ao usuário, essa ideia de oferecer o serviço ao usuário. e aqui estudos internacionais, que é aqui sim que fica aquela biblioteca da Oeste Asia, e o International Studies, que são vários acervos, e isso eles investem muito, eles querem saber tudo o que é publicado na Ásia, acho que nas que vocês foram foi a mesma coisa, tudo o que é publicado na Ásia, tudo o que é publicado na América Latina, tudo o que é publicado na Europa, em determinados países, especificamente em alguns países da África, eles têm coleção de todos esses lugares. Não é à toa, e acredito que eu tenha pulado essa parte aqui, mas não é à toa que eles têm 12 milhões de livros, é muita coisa, os temas do hotel, são só 12 vezes mais que o nosso, um pouco menos, é 11,4. Então, assim, realmente, assim, é muito gigante, eles atuam muito nessa questão de estudos internacionais. E aqui é a Special Collection, então está separado das bibliotecas aqui em cima. Aqui acho que não era nada, não é aqui. Não estou conseguindo ler. Ah, não, aqui é os setores de apoio, por isso que é tranquilo. Então, essa é a estrutura do sistema de bibliotecas em si. Então, bem rapidinho aqui alguns números, 3 milhões e meio de pessoas visitam anualmente, assim, eu achei um número extremamente espantoso. Embora nas nossas também, tem muita gente também, se for calcular aí, pelo menos ver aí 1 milhão e meio, por aí, né, de pessoas. 12 milhões de volumes impressos e digitais, muita coisa, 15 milhões de visitas ao website, uma coisa que eu achei interessante, notebooks são emprestados, tal como a Miriam falou, eles impressam notebook, a pessoa usa ali, tem todo o setor que cuida disso, 100 mil empréstimos por ano, de notebooks. Achei muita coisa também. E a biblioteca, olha que interessante, achei extremamente parecido. eu fui lá nos acervos e vi vários bolsistas lá ajudando, emprega muitos bolsistas no sistema, muitos, várias bibliotecas ali, os jovenzinhos todos trabalhando. E aí, a gente chega no departamento de catalogação. Nesse trabalho aí, nessa visita aí ao departamento, é claro que a gente, principalmente a área muito restrita, a gente viu, assim, eu vi várias coisas ali, que é o que a gente já faz no dia a dia, e eu fiquei muito feliz, de verdade. Só que, assim, o que eu fiquei frustrado é ver o quanto eles trabalham, por exemplo, o quanto eles trabalham em conexão com o PCC, o quanto eles trabalham mesmo em conexão com a ideia de intercâmbio de registro, usando todos os programas de catalogação cooperativa, de verdade, aquilo que falam lá nas aulas, aquilo a gente fala, mas no Brasil não é muito aquilo lá não. Eu já comentei muito isso. Mas lá não, lá funciona. E, na verdade, isso tem, pessoal, tem tudo para a gente funcionar aqui no Brasil. Mas eu, nós, Unicamp, fulano ali em USP, sozinho não consegue funcionar. O programa de catalogação cooperativa no Brasil tem que ser cuidado por um órgão, um órgão ali que pode ser o IBIT, ou a biblioteca nacional, o que quer que seja, mas tem que funcionar, tem que partir de um órgão central, no Brasil, que cuide disso, e que possa dar todo o suporte, não só técnico, e um suporte mesmo em termos de TI, para o funcionamento do Brasil. Do contrário, uma andorinha só, Unicamp, o USP, por mais que sejam as maiores, não conseguirá. Pode fazer algo ali, só para as paulistas, mas algo maior no Brasil, tal como funciona na LC, nos Estados Unidos, por meio da LC, a gente nunca vai conseguir. Então, isso assim, a hora que eu vi, porque quando a gente lê artigo, quando a gente vê na teoria, a gente fala, deve ser um pouco igual o Brasil, deve funcionar ali meio capenga, no fundo ninguém coopera nada, ninguém, a pessoa pega lá, solta o Ctrl-C, Ctrl-V, e não mexe nada no registro, Ctrl-C, Ctrl-V, deve funcionar assim a catalogação cooperativa. Na Ananina. Não é à toa que eles catalogam muito. Por quê? Porque realmente há uma cultura no bibliotecário catalogador de que tem que usar os recursos de catalogação cooperativa. Volto a fazer um parênteses, nós não usamos aqui, porque realmente não tem estrutura para isso ainda. Mas, assim, é algo que a gente tem que se movimentar, começar a cobrar das instituições, de realmente criarem esse tipo de programa que funciona. Uma bibliodata que funciona, uma rede de bibliodata que funciona, por exemplo. E começarmos a usar e usarmos de verdade, pessoal. Porque, assim, economiza um tempo, obviamente, absurdo nisso. Só que realmente funciona, em termos de paridade. Porque a gente só fazer igual é aqui no Brasil, copia o registro, se a gente não tratar o registro como é hoje, as meninas da catalogação sabem muito bem quanto a gente sofre nisso. Porque a gente coopera, a gente copia um registro de um determinado lugar, a gente tem que ficar trabalhando o registro inteiro. Porque o registro não está de qualidade. Aqui não. Aqui é a certeza de que o registro, dentro desses programas, eles passam por constante análise de qualidade e tal. São registros bons. Um ou outro, é claro, né? São feitos por humanos. Um ou outro, você vê que tem problema. Mas, a maioria, pessoal, você percebe, assim, o cuidado, você percebe o primor no trabalho ali com o registro, o registro muito bem feito. Uma ou outra questão em relação a assunto, aí eles acabam trabalhando também. Tal universidade foca uma coisa, então, aquela universidade ali, de repente, está focando um outro aspecto do documento. Então, beleza, eles fazem os ajustes. Mas, a parte que, autor, a parte ali de entrada, de responsabilidade principal, de entrada principal, entrada secundária, o título, algumas questões ali de descrição, alguns campos de descrição, eles não se preocupam, aquilo lá já está superado. Para eles, assim, estou vendo aqui, está tudo certo, eles dão uma conferida. É, o cara fez junto comigo, assim, eu não fiz, né, porque eles ficam um pouco receiosos de dar a senha para a gente. Eu queria uma senha e ficar fuçando ali o dia inteiro, mas, infelizmente, não conseguiu. Então, ele ficou junto comigo, fazendo como que ele faz ali a conferência dos registros, tudo certinho, sabe, passo a passo, como que eles cooperam, o trabalho que eles usam, além do PCC, a contribuição deles para o CLC, é uma coisa que funciona. Fala falando isso para as meninas, funciona de verdade, eles têm um sisteminha deles lá, que não é igual ao nosso, é um sistema gerenciador mesmo, não é via web, e o nosso sistema software, né, o Sofia precisaria adaptar nesse sentido, mas funciona muito bem. Realmente, quando eles atualizam um determinado registro na biblioteca, todas as bibliotecas que possuem aquele registro e que são vinculadas ao CLC são atualizadas. Não é aquela coisa, ah, eu acho que vai ser, não, funciona. Ele aparece para as bibliotecas, olha, o Oscar aqui trocou a letrinha R pelo O, você aceita no seu registro? Ah, não, não está bom com a letra R, porque ele colocou O para agregar alguma coisa, mas para mim não precisa agregar. Então, ele vai lá, a biblioteca que está lá do outro lado do planeta, ela não aceita, né, do país, ela não aceita aquela alteração, ok. Mas ela tem a opção de ter um recurso agregado, de ter um registro corrigido o tempo todo. Cria um fluxo, percebam? Cria um fluxo de que os registros são atualizados o tempo todo por todo mundo. E isso, depois eu vou falar da Cizana, até uma meia-noite, e aí o... esse da Cizana também lá é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, assim, o que me chamou a atenção e o que eu destaco em relação à catalogação é o quão os programas de catalogação cooperativa funcionam e eles catalogam muito. Por quê? Cerca de... A equipe que é de 13 bibliotecários, a equipe de catalogação, é uma catalogação centralizada, além dos 27 assistentes, só que lá, pessoal, os assistentes e os bolsistas, os assistentes e os bolsistas têm um papel maior do que o que a gente encara aqui. Os assistentes e os bolsistas, eles realmente pesquisam registro, eles fazem uma etapa, principalmente os assistentes, que seriam os técnicos aqui, eles fazem uma etapa de catalogação mesmo. Eles não ficam com muita frescura, não. Tem na base, tá, 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 é frescura entre as, pessoal, é a regra que a gente tem que cumprir aqui no Brasil. Mas, assim, eles vão lá e catalogam mesmo, assim, só passam para a mão de um bibliotecário aquilo que realmente tem que fazer muita correção nos registros. Mas não é só item, não. Tem algumas situações de cooperação, se tiver tudo certinho, tá, 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 revisou, não tem nada que precise ir para a mão do catalogador, o assistente dá conta. Porque, se não, vocês pensam, como que catalogariam 90 mil títulos? Fazem a conta, quanto que cada bibliotecário cataloga? É muita coisa por ano. É muita coisa. 90 mil títulos são catalogados de todo tipo, né, seja material físico, ou seja digital, é catalogado todo ano. 90 mil títulos. Achei bastante coisa. Eles utilizam a RDA, não é surpresa para mim, eu já imaginava, e na pesquisa que eu fiz, que eu tinha feito anteriormente, eles utilizam a RDA, mas de maneira híbrida, na maior tranquilidade. Não tem, a maioria dos registros deles hoje estão na RDA, em função até deles participarem dos programas de catalogação cooperativa. Mas, assim, uma parte deles ainda não está na RDA, eles não têm problema algum com isso. Por isso que eu disse até numa reunião de catalogação, nossa, que é a última que nós tivemos, de que a gente, o ano que vem, sim, nem que seja até o dia 21 de dezembro de 2019, nós vamos começar a implantar a RDA. De fato, vamos. Nem se for o primeiro passo ali, nós tivemos um curso, já falei isso, junto ao evento Sofia, e vamos alavancar isso, porque a gente vai ficar para trás. Nós temos que ser também, junto com aquela do Sul que já fez, uma das universidades, nós, a USP, que puxa a fila também, senão eternamente vai ficar aí e não vai acontecer a coisa. Então, realmente, nós precisamos trabalhar nesse sentido. O que mais? Já falei do programa de catalogação, eles também contribuem com o NACO, o SACO, o NACO é para nomes, pessoas em si, e o SACO é subject. Acho que é isso, nessa parte. Querem me perguntar alguma coisa? Não sei se eu corri com alguma coisa. Mas está acabando, pessoal. E aí, uma coisa também que eu já imaginava, a gente faz isso de certa forma, mas lá eles fazem com muita tranquilidade isso, de consultar os especialistas de cada área. Não tem pessoas que atuam aqui, mas eles fazem, eles consultam a comunidade do campus, sobre alguns problemas de catalogação e metadados. Catalogação, a ideia mesmo, olha, eu tenho aqui um recurso material, pedem mesmo ajuda para o pessoal. E eles são muito bem recebidos nesse sentido. Achei legal, eu acho que a gente poderia criar, não digo nada muito formal, mas criar sim alguns canais que a gente pudesse sempre estar consultando os especialistas. E vocês já fazem isso, na verdade. Nas unidades, quando vocês estão ali catalogando, vocês já fazem muito isso quando há necessidade. mas às vezes a gente deixa de fazer até para não incomodar. Mas eu acho que é importante a gente ter essa ponte com a comunidade aí. Também lá que eles criam, tal como no nosso caso, criam e mantêm os metadados utilizados na biblioteca digital. Eu vou falar dessa biblioteca digital mais à frente. Eles têm explorado o BibFrame e o Linked Data. Ou seja, eles têm feito alguns ensaios, têm feito alguns testes, têm acompanhado o desenvolvimento junto à LC do BibFrame. Então, eles já têm ali... Não não está, eles utilizam o Mark, mas já têm trabalhado algumas questões ali, eles estão acompanhando, estão muito de perto mesmo com essa questão. Para eles é muito mais fácil, eles não têm a barreira da língua, eles têm o acesso mais facilitado por estarem nos Estados Unidos. É claro, é natural, tudo acontece lá. Então, a gente espera que brevemente chegue isso no Brasil também, esses trabalhos. Mas lá está bem adiantada essa questão. Em breve, realmente, o Linked Data, pessoal, e o BibFrame, eles vão andar junto, porque é tudo muito na rede. É tudo na rede. Quando eu clico em algum autor, ele já chama o autor, no Linked Data, ele já chama o autor que é utilizado, padronizado, muito bem feito. você não vai perder muito tempo, ainda assim, mesmo que for fazer uma implantação para a catalogação. Eles participam, o setor em si, o departamento, por meio do John Riemer, ele participa ativamente das discussões sobre as alterações que afetarão a experiência do usuário, ou seja, as alterações que ocorrem em termos de catalogação. A catalogação da UCLA tem participação ativa mesmo nas discussões nacionais, que é aquilo que chega para nós, por meio ali do diretor. Aliás, assim, coincidentemente, eu já tinha visto material do diretor dessa área, o John Riemer, e aí ele me passou alguns artigos também interessantes, e aí você conheceu o cara, assim, perto, porque ele é meio bambambã na área de catalogação, assim, é bem legal essa parte. Mas eu só não pedi autógrafo porque eu não peço, eu acho. Bom, aqui é o organograma da catalogação. olha o quão grande é, pessoal. É uma coisa, assim, bem estruturada, é aquilo que eu sonho com a catalogação daqui. Sabe? Uma coisa, assim, bastante, que eles têm aqui, o diretor, o John Riemer, que eu falei para vocês, que é vinculado ao gestor daquela área, lembra que no organograma do sistema tinha várias áreas? Naquele setor que estava aqui nesse campo. aquela área lá. E aqui temos, por exemplo, o International Team, esse bibliotecário aqui, ele cuida, né, da parte que envolve, olha que interessante, catalogação de livros de vários, vários lugares. Por isso, International Team. É um time exclusivo para catalogar obras estrangeiras. Então, tem lá uma pessoa que é especialista em árabe e a comunidade árabe cataloga lá aqueles livros extremamente estranhos, para nós é estranho, né, no sentido não de conteúdo, mas em termos de linguagem mesmo. Então, tem um time que cuida lá. Então, ele cataloga em todas as áreas mesmo, todas as linguagens estrangeiras ali. Então, tem as línguas asiáticas, armênia, árabe, como eu falei. É um time que só cataloga esse tipo de documento. nessa área. Depois aqui, é um time que é Discover, né, que eles ficam atrás de registro e pesquisando, né, um time que cuida nesse sentido. Depois aqui, de metadados, a Cláudia, ela que, inclusive, cuidou do meu estágio todo. A Cláudia, ela cuida de toda a parte de metadados, então, ela que cuida dos registros que estão vinculados à biblioteca digital, em termos de metadados, em termos de padronização, uma série de coisas. Aqui, eu não consigo ainda ler, eu não me lembro de cabeça. Por isso que é bom trazer agora. é porque tinha um que estava vago. É, aqui, não, esse ainda não. Esse aqui é o Subject Specialist, que são especialistas em alguns assuntos que eles cuidam, assim, são pessoas, é uma equipe, por exemplo, tem um bibliotecário que cuida só da área de geossciências, de mapas, outro só que cuida da área de filmes, entendeu? E também, assim, é mais isso, da área de biomédicas, não que eles não façam hoje, ela até comentou, não que eles não façam essa ponte de ficar fazendo rodízio de pessoas, achei interessante saber disso, mas tem, de fato, algumas pessoas que cuidam especificamente de alguns assuntos, assuntos e tipos de materiais também, mas o tipo de material não importa muito. Às vezes, o cara lá do time internacional também está fazendo um material multimídia, mas que é de outra linguagem. O foco maior mesmo é em relação à questão dos assuntos. Aí, aqui, é o próprio John Himmer, que essa área aqui, pessoal, é só para, é o time que cuida, por exemplo, da integridade de dados. Então, assim, existe uma área que fica o tempo todo cuidando, mesmo que menor, é o próprio John Himmer que está assumindo aqui interinamente, mas é uma área que cuida da qualidade. A gente chama aqui a célula de qualidade que fica cuidando da qualidade dos registros. Então, perceba, assim, percebe que o com é muito melhor, é lógico, né, vai ter um sistema de investimento. E aqui, é o Kevin, né, bacana também, o rapaz, todos esses aqui fizeram reunião comigo. O Kevin, ele cuida dos recursos contínuos, ou seja, dos periódicos, então, ele que faz todo o gerenciamento de todos os periódicos que vai para o sistema, a equipe dele, melhor dizendo, ele é o líder, e ele interinamente, ele também atua com os recursos, aí a área do Marcio, com os recursos digitais. Fica vinculada, achei interessante isso, vinculada à catalogação. vamos pensar nessa sua parte, Marcio. Não, aí você vai em pacote para lá. eu achava que era muito interessante você entregar esse programa todo, e então, é o pessoal de certificação, porque eu estou aqui, da PRDU, né, é verdade, é interessante, aí, não, então, isso aqui tem uma estrutura super grande, né, e aqui, olha que interessante, não vai dar para vocês enxergarem, mas aqui, o pessoal é muito detalhista, assim, eles colocaram, ele fica 60% do tempo aqui, tá lá, 60%, e aqui ele fica 40% do tempo em recursos digitais, cuidando dessa parte de recursos digitais, tudo mais, recursos mesmo, isso que a equipe do Marcio faz de validar, coleções, é ele que faz isso, e bases, tal, e aqui é um negócio também, que ele fica uma parte ali cuidando de periódico, achei bastante interessante. Agora, aqui, parte da equipe, porque tem uma hora, lá que a gente foi tirar foto, pessoas estavam em reunião, outros não sei o que, eu falei, ah, a gente está lá. Aí, aqui a Cláudia, que me recebeu, isso aqui é, eu nunca sei falar o nome dela, Hermione, parece aquela do Harry Potter, mas aquela é Hermione, Hermione, o nome dela, e aqui é o John Rimmer, simpaticíssimo senhorzinho. Olha, ele está muito longe, viu, mano? parece, parece, e aí, pessoal, então, assim, os destaques, até por função do horário, vou correr aqui, em relação a, a catalogação era aquilo, e em relação ao tratamento de conteúdos digitais, o que acontece? a Tiquei, que foi a que, foi a que, que fez toda a ponte do meu, do meu trabalho, ela viajou, ela viajou, bem no período, ela tinha comentado antes de eu ir, né, ela até falou por e-mail, ela viajou, antes de eu ir para lá, e ela que cuida dessa parte, aqui, essa aqui, não é dessa que ela cuida, eu vou explicar porquê, aí a Tiquei, viajou tal, ela falou, os caras, eu vou estar aí, eu vou voltar na sexta-feira, eu ir embora na quarta, então a gente tenta reunir com você e tal, de fato deu tempo, mas aí, foi um pouquinho corrido, deu tempo, ela me explicou o seguinte, aqui, pessoal, é a ideia da nossa, é, é a ideia da nossa biblioteca digital, é a mesma ideia, não é um repositório, é uma biblioteca digital, em que eles, é o trabalho da Tiquei, inclusive, ela faz parcerias, com vários locais, que produzem conteúdos digitais, e disponibiliza aqui, na biblioteca digital, por meio desse programa, então tem várias coisas interessantes, depois aqui eu vou passar para vocês, entrarem no site, para vocês darem uma olhada, então ali, ela divulga todos os conteúdos digitais, que a universidade adquire, por meio dessas parcerias, não é um repositório, por quê? O repositório, é aí, ela foi a que ela me explicou, eu fiquei um pouco frustrado, tanto por conta da viagem dela, no meu primeiro SP direito, como por conta disso aí, o repositório não fica lá, não é vinculado ao sistema biblioteca, ela me explicou, é vinculado a uma outra área lá, que cuida disso, lá da universidade, acho que vinculado a alguma pró-reitoria, eu não entendi direito, ela fala português, viu? Então, não é por conta, nem por conta da, da barreira linguística, e aí assim, eu não consegui ver muito essa questão do repositório, mas esse repositório, olha que interessante, não é um repositório da UCLA, lá eles fizeram um repositório, é o que está à frente, inclusive, é um repositório que reúne bibliotecas, museus, arquivos, vinculados ao Estado, e que inclui também, não só a UCLA, como inclui todos os 10 campos da Universidade da Califórnia, então assim, é um repositório gigantesco, por isso 750 mil, 750 mil coleções, registro, e aqui está o site, só que aí, você tem como filtrar só pelo que é produzido pela UCLA, então assim, o repositório não é muito diferente, assim, não estou falando em termos de interface, mas o trabalho em si, pelo que ela me adiantou, o que ela sabia, não é muito diferente do que a gente faz aqui, no fundo, aliás, o Brasil, nesse ponto, está correndo, de certa forma, junto com o mundo, por conta do trabalho nisso, sim, o IBICT investe muito, então o IBICT, até por conta desse trabalho, junto com a equipe de Portugal, que foi a que levantou essa questão de repositório, essa verga também, então, o Brasil não deve em nada, pessoal, para o pessoal lá de fora, pelo que eu tenho percebido, em relação a uma repositória, o que a gente precisa melhorar? Nossas interfaces, nossas interfaces, a busca, a pesquisa, e a forma como a gente, a questão da busca mesmo, a forma como a gente mudar a interface, a localização, acabou, em termos de conteúdo, a forma como a gente trata os metadados, é muito igual a deles, é bem de boa mesmo, e eu vou correr. Ah, essa Art Store, eu juro, bem legal, você conhece? Conhece, né? Eu não conheci. Vocês assinam, né? Então, achei bem interessante, eu não sabia, e é vinculada a eles lá. E eu estou mudando por aqui. Bom, pessoal, aí, eu vou correr um pouco, realmente, quanto tempo faz que eu estou falando? Dias, realmente eu marco, 45 minutos, não, 45 minutos, Rô? Mais meia hora, pessoal, estou brincando. então, assim, como que foi feita as atividades? Aí, bem rapidamente, eu fiz reunião com o diretor, o John Rimmer, sentamos lá, ficamos algumas horinhas juntos, ele me passando algumas coisas, na maior tranquilidade, um homem muito tranquilo, senhorzinho lá, né? Aparecido com o marido da Ana. E o... Eu fiz reuniões com o líder de cada departamento, porque lá é muito assim, pessoal, estágio, que eu pensei que a gente fosse sentar e trabalhar um pouco, e nada, é só na base das reuniões. E eles vão passando, não é, Amílio? Não é, Ju? Só na base das reuniões, vão passando algumas questões para você. Fiz reuniões com a equipe do RAP, que é o Índice de Periódicos Americano-Hispânico. Esse RAP, inclusive, eu tenho aqui uns... quem quiser, não tem muitos, mas quem quiser aqui, umas orelhinhas, orelhinha, como chama isso aqui? Marcador de coisas. Eu estou esquecendo algumas palavras básicas, estou ficando doido. E o RAP, pessoal, é bem interessante, porque eles indexam periódicos, periódicos latino-americanos, e assim, é uma base em que, olha que interessante, a própria UCLA paga para usar essa base, mas ela é gratuita para a comunidade latino-americana. É gratuita. Então, é um acordo lá, é um convênio que eles fazem, então, você pode utilizar dessa base tranquilamente. Aqui foi mais a título até de curiosidade, ela colocou no meu cronograma, eu achei interessante, e fui lá conhecer. Fiz visita às bibliotecas lá da UCLA, à biblioteca da CISAM, que eu tinha falado, CISAM. Visitei o museu da UCLA, que é o Hammer, muito bonito esse museu, gigante, assim, bem bacana mesmo, vale a pena. E fiz uma visita à biblioteca pública de Los Angeles, pessoal, essa visita, assim, eu já imaginava, alguns já tinham adiantado algumas coisas, a biblioteca pública de Los Angeles, assim, uma delas, porque tem várias. Aqui eu fui visitar, assim, eu falei, está explicado, vocês conseguem compreender, está explicado por que o país é o que é, está ali na base, as criancinhas tudo lá com seus livrinhos, no pleno domingo, acho que era domingo, tudo com seus livrinhos, lendo, na maior felicidade, ouvindo DVDs, assistindo biblioteca, sabe, tudo muito perfeita, tudo muito, dá vontade de ir lá toda hora mesmo, estudar, ou só ficar lá dentro para esse ano, porque é perfeito, é tudo perfeito, e é só uma biblioteca pública, uma delas, diga se passar, porque tem um monte, eu passei em frente, várias, mas não tive a oportunidade de entrar. Ela está acabando, de verdade. Aqui, então, é a CISAM, a CISAM, sempre falam, é a universidade do estado da Califórnia, e ela fica em Northway, é uma biblioteca pública também, e é Northway, é uma região lá, fica na região de Los Angeles, é onde teve aquele terremoto lá, ele até me mostrou, o Luiz, que me acompanhou, ele é brasileiro, inclusive, mora lá há 30 anos, ele me acompanhou nessa visita aí, simpaticíssimo e tal, ele me contou, Northway, é onde aconteceu aquele terremoto gigantesco em Los Angeles, na região, em 94, é realmente bem interessante, essa é a biblioteca, belíssima, muito bonita mesmo, por fora, por dentro, e é o maior campus aí do sistema, com 24 campos, Camp, né, do estado da Califórnia, foi fundada em 1958, ela conta com 2 milhões de títulos, cerca, né, de 2 milhões de títulos, 1 milhão e pouquinho de livre, mais de 40 mil e-books, a nossa agora ficou para trás, eu sempre acho que a gente tem bastante e-book, mas, enfim, e fora outros materiais também que eles têm, tem 6 mil e tantos itens no repositório, aí eu fiz essa reunião com o diretor de catalogação, que é o Luiz, que é brasileiro, diga-se passagem, e ele me apresentou na maior simpatia, toda, eu fiquei um dia inteiro com ele, toda a biblioteca, ele foi lá, me apresentou, me apresentou como funcionava a catalogação, nada diferente do que eu já falei na outra universidade, porque isso é um pouco deles lá, e aliás, assim, eles utilizam a classificação da Live of Congress, como não poderia deixar de ser, e aí, pessoal, o que eu destaco aqui, além da biblioteca, vou mostrar ali a foto, belíssima mesmo, as fotos, nossa, um lugar muito bonito, e ali, esse lugar, isso aqui que vocês estão vendo, não sei se vai dar para ver direito, eu não achei o vídeo, eu fiz um vídeo, mas acho que misturou com alguma outra coisa, isso aqui, é um subterrâneo, três, quatro andares, é o facility deles, tem, a maioria do acervo está aqui, a maioria esmagadora está aqui, é subterrâneo, essa máquina aqui, isso aqui tudo é automatizado, é um facility dentro da própria biblioteca, subterrâneo, e o braço lá, desse negócio aqui, tem um funcionamento, ele vai, ele pega a caixa certinha, traz, eu nunca tinha visto isso funcionando, tem umas três pessoas que cuidam disso, aí vem na caixa, e ali na caixa tem um livro que a pessoa quer, vai lá, passa para a pessoa, depois devolve para você, põe na caixa, o braço lá, automatizado, leva de novo, exatamente, para o lugar onde ele está, é tudo funcionado assim, automaticamente, muito bem, sabe, e é muito grande pessoal, é um espaço, olha, sei lá, acho que, um pouquinho que eu, de cálculo aí, acho que tem mais ou menos, uns 300 metros quadrados, e, três, quatro andares, para o fundo, assim, para baixo, começando um pouquinho, no andar, e indo lá para o fundo, é bem legal mesmo, sabe, bem, bem puxado, ah, eles possuem um sistema de localização, do número de chamada, ou seja, o usuário procura lá, tem o número de chamada, ele fala, está na estante tal, no lugar tal, mostra na imagem, onde que está na biblioteca, fica mostrando ali, onde está exatamente, aquela obra, e mostra mais ou menos, ali a estante que está, e a prateleira, claro que o livro, vai rodar dali, mas, ele está, constante atualização, na medida que, que for girando o acerto, achei bem interessante, também isso aí, bom, só para considerar, finalmente aqui, em relação a serviços, e conteúdos, oferecidos, eu acho que nesse sentido, pessoal, salvo algumas exceções, o Brasil, o Brasil, a Unicamp, não deve nada assim, para ele, sabe, serviços, e conteúdos, de verdade mesmo, bem tranquilo, em relação a isso, a gente tem, tem atendido, na medida do nosso possível, inclusive, bem, agora, acervo físico, assim, pelo que eu tenho visto, nas visitas, tem superado muito, a universidade aqui, a Unicamp, e olha, a gente teve vários papelivos, mas ainda assim, é claro, a universidade é o dobro da nossa idade, então vamos colocar, eles tinham que ter 2 milhões de livros, então, eles têm 12, já que tem o dobro de idade, então isso aí é, a infraestrutura, não tenho o que dizer, a maioria das bibliotecas, com infraestrutura melhor, que a nossa, infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente, a nossa não está assim, em relação à equipe, pessoal, achei interessante, tanto na CISAM, como na UCLA, eles também tem problema com funcionário, funcionário que, tem, tem, a gente acha que não, mas eles têm também, o Luiz Mendes até estava me falando, que lá também tem funcionário, assim, que está a trabalho, funcionário que às vezes, não vai, não fala nada, mas tem, mas pelo menos tem, é o menos mal, exatamente, e esse é o destaque, eu falo da equipe, tem funcionário, tanto que quando eles têm lá, bonitinho na equipe, está vago o lugar, eles colocam, vago, mas por quê? Porque tem que completar alguém ali, eles colocam lá, vá quente, de quem? Ah, tem coisa, nunca sei pronunciar algumas palavras, é bem isso mesmo. e aí, assim, então a coisa funciona, em algumas questões aí de equipe e tal, bibliotecas e, em relação a bibliotecas e repositórios digitais, aquilo que eu falei, está muito pau a pau com a gente, em termos de estrutura, técnica e tudo mais, e a catalogação, aí é aquilo que eu falei, está adiantado no nosso processo, em função, não em termos técnicos, em termos técnicos, nossa equipe aqui, seja a DTR, seja a biblioteca, está de parabéns, usando o Mark, aquilo que eles usam, não tem nada diferente. O fato de nós não utilizarmos, os programas de catalogação cooperativa, o fato de não utilizarmos, tudo aquilo que a LC oferece, quase que para o mundo todo, mas que a gente precisaria, ter uma, um órgão que cuidasse disso no Brasil, para a gente tentar fazer com que isso seja mais, coerente aí no Brasil, é o que falta na catalogação, no mais, é algo que, a gente está no caminho certo, pelo menos, e eu fiquei feliz nesse ponto. Tá bom? É isso. Obrigado. Gente, olha isso, dá uma boa, você quer encerrar? Achei, não. A Rô vai encerrar, gente, como se... É, vai lá, o pessoal ainda tem mais alguma pergunta para o Oscar? Não, estou todo programado. a gente não viu, a próxima é a tira de Deus. Tá bom, então a gente encerra agora, né, nosso evento, em breve os certificados vão estar disponíveis lá no sistema, caso alguém não tenha assinado a lista de presença, procurem um ademão, tá? Obrigada. Obrigada.